Vamos explicar as regras deste Haya Invitational, que é o nosso segundo Haya Invitational de Fall Guys. Quem acompanhou o último já está mais ou menos familiarizado, por mais que faça tempo. É a mesma ideia, mesmo formato, apenas com um pouco menos de jogadores. No primeiro torneio a gente fez com quase 240 players. Nesse aqui a gente está fazendo com em torno de 180. Esses jogadores todos estão divididos em três grupos, certo? A gente vai começar com as partidas do grupo 1 agora. Cada grupo vai jogar quatro partidas no total, certo? Então agora grupo 1, vão ser quatro partidas em sequência. Depois grupo 2, quatro partidas em sequência. Grupo 3, quatro partidas em sequência também. Quais são os mapas? Os mapas são basicamente os que o Fall Guys permite a gente ter atualmente. Porque hoje em dia, não sei porquê, eles não têm mais as playlists tradicionais nas private matches. E as únicas duas playlists de 60 players disponíveis são Forrobodó na Floresta. E Curtir até Cair, que são playlists com minigames tradicionais, entre aspas, mas tematizados, né? Então o Forrobodó na Floresta é mapas de floresta. Curtir até Cair são mapas de festival, tá? E a gente fica limitado a isso. Então a gente talvez vai ter uma repetição grande de minigames, infelizmente, nesse campeonato. É o que dá, porque todas as outras playlists são de menos players, não cabem 60. E aí como é que vai funcionar o esquema de pontuação, certo? São 60 players por grupo, classificam-se 10 players de cada grupo pra final. Então a gente vai ter uma final com 30 jogadores apenas, no máximo, tá? 30 jogadores apenas, os 10 que mais pontuarem de cada grupo se classificam. E como que você pontua? Chegando na final ou vencendo a partida, obviamente. Então como eu citei, são 4 partidas por grupo. Todo mundo que chegar na final soma um ponto automaticamente. Está na partida final, ganha um ponto. E quem ganhar a partida, ganha 3 pontos. Então, em resumo, se você ganhar qualquer partida do seu grupo, você provavelmente já está garantido na final. Porque é muito, muito, muito difícil que a gente tenha 10 pessoas diferentes no mesmo grupo fazendo 3 pontos, né? Então, ganhou a partida, você está basicamente garantido na final. E você também consegue chegar na grande final só indo para as finais das partidas do seu grupo. Porque você está sempre somando o ponto. Pode acontecer, inclusive, da gente chegar numa situação em que ao final das 4 partidas de cada grupo, tenham mais do que 10 jogadores com pontuação elegível de classificação, né? No caso, a gente pode ter gente empatada, né? Mais do que 10 jogadores ali empatados. E aí, caso isso aconteça, né? A gente vai fazer uma partida de desempate entre os jogadores empatados no solo sinistro. Solo sinistro que é aquele modo onde você caiu, está fora. Caiu, morreu. Não respawna mais, certo? Então, é todos os minigames do jogo. Caiu, está fora, certo? Então, isso aqui vai ser sempre utilizado como desempate. Seja porque a gente teve mais do que 10 possíveis classificados. Seja porque a gente nem alcançou 10 possíveis classificados. O que é um cenário praticamente impossível de acontecer. Por mais que seja possível matematicamente falando. Mas quase impossível, não deve rolar, certo? E a solo sinistro é também a partida, a playlist da final, certo? Então, os 30 que se classificarem ao longo do torneio, através dos seus grupos, vão jogar uma partida única de solo sinistro para definir o campeão, certo? É assim que funciona. Então, é a primeira fase, digamos assim, é pontos corridos. A segunda fase é a final, no caso, partida única solo sinistro. Então, caiu, está fora. E quem ganhar a partida final de solo sinistro é o grande campeão do torneio. Simples assim, certo? Não tem mais nenhuma regra. A lei é claro de que você não pode usar glitch, não pode usar hack, nem nada do gênero. Caso a partida caia, por algum motivo, ela é reiniciada do zero, independentemente do que aconteceu antes. Caso eu caia da partida, a partida continua normalmente, depois o repórter é feito para mim. O mesmo vale se a live cair, certo? A partida deve continuar normalmente, certo? E é basicamente isso. Acho que eu expliquei todas as principais regras. E claro, temos as premiações, né? Nós teremos uma premiação de R$150,00 para o campeão de cada grupo, né? Então, o cara que ganhar, o que fizer mais pontos em cada grupo, ganha R$150,00 no Pix. Easy assim. E o grande campeão ganha R$750,00, né? Então, assim, mesmo que você esteja classificado já no seu grupo, vale a pena batalhar para você ser o líder do seu grupo, né? O grande campeão do seu grupo, porque vale R$150,00. Se houver empate entre os líderes do grupo, né? Aí essa grana é dividida igualmente entre os dois, três ou sei lá quantos ficarem empatados, certo? Primeiro mapa, Selva do Sacolejo. A gente provavelmente vai ver muito Selva do Sacolejo, né? Como eu falei para vocês, estamos limitados a essas duas playlists. E essas playlists têm poucas opções de corridas, que são sempre ou quase sempre os primeiros minigames. A Selva do Sacolejo é a única ou uma das únicas minigames de corrida dessa playlist, tá? Mas ela tem só as variantes. Ela tem as suas variantes, ok? O caminho dá uma alterada de vez em quando, ok? Então, vamos que vamos. Eu vou me matar, né? Porque eu não posso jogar, obviamente. Por que eu estou com uma skin maluca? Eu não sei. Eu estava dentro de alguém? Que loucura. É que assim, eu posso me matar, mas eu renasço. Nossa, era assim que eu fazia mesmo? Que loucura. Agora que eu estou me tocando, não tem como eu ficar de spec. Eu tenho que terminar, na verdade, né? Não, mas se eu terminar, eu pontuo. Eu não posso pontuar, né? Eu estaria atrapalhando o andar do negócio. Então, tudo que eu posso fazer é apenas acompanhar eles de longe. Que tristeza. Eu esqueci completamente de checar isso no meu último campeonato, mas foi assim que eu fazia mesmo? É isso, né? É só não qualificar. Exato, eu não vou qualificar, mas eu também não quero atrapalhar as pessoas. Tá, uma loucura, tá? Deixa eu apertar aqui o botão para a gente ver as posições de todo mundo. É que isso é no primeiro minigame, né? Obviamente, eu não vou classificar no primeiro minigame e nos próximos eu vou estar expectando. É isso, fantástico. Essa aqui é uma parte muito curiosa, porque aqui é a parte do Bumba Meu Boi, também conhecido como Dune, né? A gente vai ver ele mais vezes nessa playlist, acredito eu. Vai lá, o Wesley está meio atrasado. XP Guilherme está atrás, hein? 37 apenas passam. XP Guilherme, pelo visto, já vai ficar de fora. Acabou, tá? Certo? Simplesmente tivemos, então, alguns eliminados já, né? De 53 ou 4 que a gente começou a partida, sobraram apenas 37, que são estes que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Deixa eu mudar minha facecam de lugar, talvez, porque talvez isso aqui vai atrapalhar os modos de verem quem se classificou. Vou botar bem aqui no topinho, bem aqui, no máximo que der. Olha aí, eu falei. Eu falei para vocês. Eu falei para vocês, tá? Que os Dunes apareceriam novamente. E dessa vez eles vieram em dose tripla. Esse minigame aqui, ele é curioso, ele é interessante. Por quê? Porque ele não tem, ele não tem um limite de classificados, tá? Ele tem apenas um limite de tempo, do qual eu estou sobre, né? Eu vou ter que mudar minha facecam de novo de lugar, porque senão eu vou atrapalhar vocês nesse quesito, tá? Mas, como vocês podem observar, assim que eu conseguir mexer na minha facecam, tem um tempo ali, ó. E ele não é muito grande, não, tá? Não é tão grande, não. É um pouco mais de um minuto de tempo total. Se você estiver vivo dentro desse um minuto, você passa, tá? Simples assim. Só que são três touros, são três Dunes. Então não é fácil de desviar. Eles estão aí batendo, chifrando, empurrando. Você pode ter a sorte de se empurrar, ó. Black Olight acaba de ser eliminado junto com o Ruanquírios. Dois já foram eliminados, ó. Já vai mais um ali, ó. Zetsu foi eliminado, Pânico da Morte foi eliminado. Já foram quatro, pelo menos, que eu tenha visto, tá? Que eu tenha visto. Mas se todo mundo for capaz e tiver habilidade, ó. Maurício P1 eliminado. Passa todos os 37 que estavam aqui. E você pode ter a sorte de ser empurrado, bater naqueles tambores ali do fundo e voltar pro mapa. Rasgaku eliminado. Ralf Léo eliminado. Faltando três segundos, coitado. E fechou. Fechou. Tivemos mais eliminados do que o esperado, tá? De 37 fomos para 28. Foram nove eliminados no minigame relativamente tranquilo. Tá bom que era a versão tripla? Três touros. Né? Às vezes acontece de vir um só. Mas, né? Agora vamos ver. Esse minigame que vocês estão vendo aí travado na tela, não sei se vai ser o próximo. É o próximo. Este foi considerado, ao longo dos testes da semana, o nêmesis da galera. E esse minigame é realmente perigoso. Essa é a piscina do Pega Pinguim. Como funciona a piscina do Pega Pinguim? Você tem que agarrar os pinguins. Enquanto você tá com o pinguim na mão, você soma pontos. Você tem que chegar num máximo ali de 25 pontos. Chegando esses 25 pontos, você classifica. Mas tem limite de classificados. Este não é um minigame onde acaba por tempo ou algo do gênero. Certo? Ou seja, você tem que ser rápido. E tem poucos pinguins, ó. São, sei lá, quantos jogadores. São 28 jogadores e apenas 17 pinguins. Então, 9 jogadores vão ser... Na verdade, 11 jogadores vão ser eliminados. O Gustalive tá correndo atrás do pinguim aqui. E o pinguim é atrás dele. Ele muda de direção. Ele muda de direção. Ele faz o zigue-zague do zagalo. O Gustalive pegou. Agora ele vai estar sendo caçado por outros jogadores. E repare que ali em cima, o número dele tá subindo. Ele tem que chegar em 25. Chegando em 25, ele tá classificado. Ele some. E ele larga o pinguim dele. Né, ó. O Zebiel já passou. Foi o primeiro classificado. Vamos acompanhar a galera aqui embaixo. O Rafael jogando no controle aqui, ó. Está atrás de um pinguim. Tá sofrendo ali pra passar pelo próprio cenário. Olha, apareceram pinguins na frente dele, hein. Apareceram pinguins na frente dele. A galera tá com dificuldade de pegar o pinguim. O pinguim está escorregadio, vagabundo. Garantir se classifica também. Já temos 7 classificados no total. 9 agora. O tempo vai passando, ó. O Biá Cocotei aqui, ó. Tá sozinho. Ninguém tá atrás dele. Mas só tem mais 6 vagas. Será que ele vai conseguir? Vamos acompanhar a saga dele, ó. O tempo tá passando. Ele tá chegando. Tá indo lá. Acho que ele vai conseguir, hein. Biá Cocotei vai conseguir. Esse minigame é importante você ficar atento à parte de cima. Porque às vezes os pinguins sobem. E você nem percebe. E aí você tá andando igual um idiota lá embaixo procurando pinguim. Olha lá. E tem pinguim aí em cima. Principalmente porque a galera que ganha... Não deu aqui pro nosso amigo Biel. A galera que ganha, geralmente, tá lá em cima com o pinguim. Aí vai embora, solta o pinguim. E, consequentemente, acaba... É... Acaba deixando o pinguim lá em cima. Temos agora 17 classificados pro próximo minigame. Que será... Vixe, já é a final. Já é a final. E nós não tínhamos o nome da galera ali. Eu tentei colocar o nome... O jogo tá com um bug agora. Que se você não apertar o L2 super rápido pra aparecer os nomes... Não dá pra ver os nomes mods. Fiquem muito espertos agora pra gente ver o nome da galera, tá? Eu vou passar rapidamente por todos os 17 classificados. Porque todos esses 17... Estão pontuando já. E essa é uma final... Trai-sueiríssima, tá? Trai-sueiríssima. Ó, vocês já conseguem ver alguns nomes aqui. Mas eu vou passar individualmente por cada um. Vamos lá. Gusta Live. Rafael DLP68. Dane-se Bebê. Carantir. RC4. Fiuza 14. E o Draken. Jonathan Shizui. Rosari. Zebiel. EHPL. Ben V Furry. Fael. Biaco Cotei. Floxetina. Jessica BMX. F Coelhobe. E é isso. Esses são os 17... Que estão na final. Ok? E como é que funciona esse minigame? É um mega labirinto. Algumas portas abrem, outras não. E quem chegar primeiro na coroa vem-se. E quem chegou foi? Não sabemos. Vamos descobrir agora. Rafael DLP68. Rafael DLP68. Foi o vencedor da primeira partida. Ele acaba de somar. Três pontos. Todo mundo que estava nessa partida com ele somou um ponto. Meus parabéns. E... Show de bola. Com isso encerramos a primeira partida do Grupo 1, hein? Vamos para a segunda partida do Grupo 1, certo? Agora na playlist Curtir Até Cair. Já temos alguns que pontuaram. Tivemos 17 pessoas diferentes que pontuaram no primeiro... Na primeira partida, tá? Isso não vai acontecer sempre. Às vezes vão ter finais com 7 players, com 8 players, com 10 players. 17 talvez seja o maior número possível para uma final, né? Isso desencadeia grandes chances de precisarmos de uma partida de desempate no final do Grupo 1. Veremos. Eu estou torcendo para isso. Quero emoção. Partiu, hein? Bora para a segunda. Desfile de carnaval. Essa playlist aqui do festival, ela tem várias partidas. Vários minigames de corridas, tá? Então a gente deve ter uma boa variedade nos minigames de corridas. E eu particularmente gosto dos minigames de corrida dessa playlist, tá? Então vai ser interessante de ver. Eles não são mega difíceis, mas eles também não são ultra simplórios, né? Eu vou ficar aqui parado. Vou deixar todo mundo passar. Perfeito. Ó, o Wesley ali já atrasou na largada, hein? Wesley atrasou na largada. Vamos seguir aqui os competidores. Eu estou com a minha skin maravilhosa de... Eu sou o síndrome! Ai! Vamos que vamos. Não vou pisar nas balanças para não influenciar ali a passagem de ninguém, certo? Nas balanças também conhecidas como discos voadores ou algo do gênero. Agora todo mundo passou, eu posso ir. Show de bola. A galera aqui está atrás, ó. A Zee Oliveira está com dificuldade. Gente, é para se jogar ali mesmo. Pode se jogar. Isso. Ixi, tem a galera... Essa galera está voltando. Essa galera aqui errou o pulo lá atrás. Não é para trás, gente. É para o outro lado. Meu Deus do céu. O Alex enorme, Andrade Guga e Gufr é para o outro lado. Vocês não vieram para o caminho certo. Houve este problema com o Carlos Cabal. Para o outro lado, Carlos Cabal. Isso. Olha, tem um lá que está muito lá na p... Quem que é aquele? Quem que é aquele? Gufr! Meu Deus, Gufr! Você voltou para o início, Gufr! Vai para o outro lado, Gufr! Meu Deus do céu. Já está todo mundo acabando. Acho que não vai dar para o Gufr. E o Andrade Guga voltou para cá de novo. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece aqui, tá? Você desce esse lado aqui, ó. E você entra no tubo, certo? Não vai dar tempo de eu mostrar que acho que vai acabar antes. E aí você é arremessado. Se você não cair ali em cima, ó. Você volta para onde você estava. Entendeu? Você tem que cair em cima dessa área azul aqui. Senão você volta para onde os jogadores ali estavam voltando, como vocês viram, né? Então, já fica essa dica aí, ok? Estou avisando vocês. Obviamente isso nunca aconteceu comigo, né? Mas eu sou um jogador muito experiente. Pode ser exatamente onde os jogadores acabam tendo dificuldades. Aéreo. Se o minigame do Pinguim é o Nemesis da playlist da Floresta, este minigame pode ser o Nemesis da playlist do Festival, tá? Esse é um minigame bem diferente, onde a gente tem várias oportunidades diferentes também de você se manter aéreo, de você se manter no ar. Tá vendo que tem essa área dourada, amarelada, preenchida? É dentro dela que você precisa ficar para pontuar. Simples assim. Você tem que pontuar até 100, se eu não estou enganado, certo? E, obviamente, você tem que se virar para ficar lá dentro, né? Até 100%. Então, acompanhando aqui, ó, o Gustavo já. Se você cair, você entra nesses tubos e volta lá para cima e começa de novo, né? Então, ó. Por exemplo, aqui, ó. Essa galera que está junto com o Pânico da Morte, ó. Eles estão pontuando porque eles estão dentro da área dourada. Simples assim. Mas, ó, tá vendo que tem ventiladores que te empurram para longe. Então, não dá para você ficar simplesmente camperando no local sem ser interrompido, digamos assim, né? E apenas 23 se classificam. Então, dos 38, 15 serão eliminados neste minigame, tá? Então, semelhante ao minigame do Pinguim, esse aqui é um minigame que não acaba apenas por tempo. Ele acaba por quantidade de classificados. E ele vai cortar muita gente do jogo sempre, tá? Ele pode ser o nêmesis de muita gente, ó. Mais um classificado ali. Já foi metade dos 23 classificados. Gustal Live está com algumas dificuldades. O EPL também, ó. 43% apenas. Vai ter que imitar o EPL para conseguir passar. Vamos ver. Mais duas vagas só. Mais uma vaga só. Quem vai levar? Ralf Léo. Ralf Léo foi o último classificado. E com isso, então, temos mais 15 eliminados na segunda partida do grupo 1, hein? Vamos lá. Vai ter mais um minigame ainda antes da final, certamente. Mais uma corrida, né? Tranquileira. Desencadeando. Essa aqui é uma corrida relativamente parecida com a que a gente jogou agora há pouco, né? Que a gente viu agora há pouco. Eu não notei se o campeão, se o Rafael, o que venceu a primeira partida, ainda está vivo, hein? Alguém percebeu se ele ainda está entre os classificados ou se ele já morreu? Será que alguém vai conseguir ganhar mais do que uma única partida por grupo? Será que teremos um cara que vai ganhar duas, três partidas dentro do mesmo grupo? Veremos. Estou gostando de ver as skins, hein? Bota a sua melhor skin para aparecer no torneio, filhos. Não vem com skin padrão aqui, não. Ah, mas eu não tenho skin de baleia. Não tem problema. Se fantasia, tá? Bota as suas coisas aqui, ó. O THRDL. Está parecendo um bobo da corte. Um rei bobo da corte ali, ó. Meteu um monte de coisa na skin dele. Está show de bola. Cadê o meu mouse, cara? Aqui. Pronto. Olha aí o Sr. Fábio Pontes com a skin do Esqueleto. Contato. Essa só quem tem a skin no COD sabe. Matheus Malaca está liderando com a sua skin de dinossauro, de brinquedo. Olha o THRDL. Fui zoar a skin dele e o cara está nas cabeças, vagabundo. E olha o Juan Quírios. Esse é a skin de baleia. O cara simplesmente está com a skin do Woody, vagabundo. Ih, bugou demais o Juan Quírios. O que foi isso? Passam apenas 14, hein? Passam apenas 14 jogadores. Então, não vai ser fácil. A gente tinha o quê? 23, se eu não me engano? Matheus Malaca foi o primeiro a chegar, hein? E a galera está começando a chegar. Aqui você tem que tomar uma grande decisão. Você vai pelo meio e corre o risco de errar o pulo ou ter que esperar a barra? Ou você vai pelo canto que é mais lento, mas é garantido? Quase que o Juan Quírios erra o pulo, hein? Mas ele conseguiu, se classificou. Está possivelmente na final, né? Vamos ver se agora realmente vai ser a final ou não, tá? Mas se for, esses são os 14 classificados. Teve calma o Juan Quírios ali, porque ele teve que esperar o negócio voltar para ele. É a final. E é uma final classiquésima, tá? Uma das finais originais do game. Passo em falso. Acho que todo mundo conhece. Todo mundo já jogou. Todo mundo está ligado. Como que funciona, né? Vários andares, os chões, né? Os chões se quebram. Ganha quem sobreviver por último. Simples assim. E existem várias estratégias possíveis, né? Para essa final. Vamos ver o que a galera vai adotar. Por exemplo, olha isso aqui, ó. O Gusto Cordeiro já está adotando uma estratégia diferenciada. O cara já está descendo andares. Você pode ficar lá em cima como a maioria da galera está ficando, ó. Demora para cair. E a HRDL aqui eu indo devagar. O pessoal quer tentar economizar o chão como dá. Mas nem sempre é possível, né? Se tem uma galera correndo, eles vão acabar sempre ferrando o seu chão. Ontem, nas partidas de teste que a gente estava fazendo, a galera que fez a estratégia de descer para o último andar para já ir abrindo o chão para quando todo o resto chegar lá, se ferrou. Não ganhou, tá? Então, ó. Tem muita gente aqui no andar azul ainda. Muita gente. O Gusto Cordeiro já está lá. Ele está sozinho no andar mais baixo de todos, tá? Só que, olha, nesse ritmo que ele está, meu amigo, eu não sei não, hein? A galera está bem em cima ainda. Vai demorar para chegar no último andar, tá? Eles ainda estão no roxo. Então tem o amarelo ainda para quebrar. Não sei se o Gusto Cordeiro vai aguentar sozinho lá por muito tempo. Até porque já, já vai cair alguém aí e vai começar a quebrar mais esses chões. Agora ele já está fazendo de uma maneira mais cadenciada. Já tem uma galerinha no andar de cima ali, ó. No amarelo, ó. Mas já começaram a cair. Agora já tem uma galera no azul. Fluxetina é o primeiro eliminado. Vamos ver quem que vai ganhar. O Gusto Cordeiro está aqui no canto. Ó, o Juan Quírios não gostou do que ele fez. Ih, o Gusto Cordeiro, meu Deus do céu. Ih, agora ficou difícil para ele. Foi eliminado também. Menos um, já foram três eliminados. Cinco agora. Meu Deus do céu, não tem chão para todo mundo, filhos. Não tem chão para todo mundo. Eu acho que tem alguém em cima, ainda não tem. Rosari. Eu acho que foi o Rosari o campeão. Exatamente. Rosari RL vence a segunda partida. Ok? Como vocês podem ver, a estratégia não funciona sempre. E Rosari RL vence a nossa segunda partida do grupo 1 fazendo três pontos, hein? Olha que maravilha. Só por ele já ter três, ele provavelmente já está classificado. Mas vale você tentar ser o líder do seu grupo, o campeão do seu grupo, porque vale 150 reais. Bom, continuamos com 53,60. Foi como a gente começou na outra. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação. Bora para a terceira partida do grupo 1. Como eu falei para vocês, provavelmente vamos ver muito Selva do Sacolejo, né? Eu acho que é o único... É uma das únicas corridas dessa playlist. Tem uma outra corrida que é a de Pula na Fulô, que é a minha grande especialidade, né? Só que ela geralmente não vem como a primeira, porque ela é um pouquinho mais difícil, né? Então, ela deve aparecer, mas nunca como a primeira partida do... Primeiro minigame da partida, né? Vamos lá, boa sorte a todos. Comece o jogo. Ih! Ih! Rosari tá away! Fael tá away! Andrade Gogo tá away! Meu Deus, Rosari desumilde, tá? Simplesmente ganhou, já está ausente, não quer mais saber de nada. Ou, no caso, humilde, né? Tá deixando os amigos e amigas terem algum tipo de chance. Já não precisa mais da pontuação. Olha aqui, o Ralph Léo ficou um pouquinho para trás, coitado. Com isso, a gente vai, por enquanto, conhecendo. A gente vai conhecendo a fase. Será que o Rosari foi no banheiro? E acabou perdendo desde a terceira partida. A gente começou meio rápido, peço perdão. Mas é porque a gente já está um pouquinho atrasado. Na verdade, a gente está bem on time no nosso schedule. E a gente começou um pouco depois, né? Mas tudo bem. Olha só, já temos os primeiros que estão se classificando. Passam 38 nessa daqui. Então, é uma quantidade bem grande, tá? E... E a galera está indo. Cadê? O Rosari está lá ainda? Acho que não. Acho que já passou. Já andou. Enfim. Vamos... Vamos para... O próximo minigame. Veremos. 38 restantes. Cá estão eles. Vamos ver o que vem lá. Se eles derem sorte, né? Não sei se seria uma sorte, mas enfim. Em teoria, sim. Pode não vir o minigame do pinguim, né? E olha só. A massa jujuba de novo. Foi o segundo minigame também da outra. A gente vai acabar tendo uma repetição, provavelmente, de minigames. Isso é inevitável, né? Vamos ver agora se vai ser com três touros ou com um único touro. Três touros de novo. Então, como eu falei para vocês da outra vez, né? Podem passar todos os 38. É possível passarem todos os 38. E eu adoraria que isso acontecesse. Mas para isso, vocês têm que aguentar um minuto e dez segundos vivos sem serem arremessados para fora. Guflames já foi de base. Como é que o Guflames já morreu? Não é possível. Os touros nem tinham começado a atacar. E vamos ter que começar a fazer uma investigação. Vamos ter que começar a fazer uma investigação. Senão está rolando um esquema de apostas isso aqui, hein? Biocoteia eliminado. Operne eliminado. Black Olight eliminado também, hein? Não é possível. Para o cara ter se matado, ele tentou pular num trampolim ou alguma coisa do gênero. Porque não tem como. E olha, a galera está sendo eliminada. O cara ter eliminado, o Juan Quirios eliminado. Esse que é para ser um minigame... Ele é traiçoeiro, né? Ele parece fácil, mas ele não é. Ele também não é dos mais difíceis. Mas ele não é fácil, fácil. Você bobear, você tem que ter uma grande noção dos seus arredores. Você tem que estar o tempo todo ciente do que está acontecendo. O de um único touro é fácil, né? Ele é mais fácil. Olha aqui o nosso querido Rafa Totti no meio dos jogadores. Uma estratégia que muita gente utiliza é ficar andando em bando, né? Porque isso, às vezes, faz com que você seja protegido pelo amiguinho ou algo do gênero. Olha o Rafa Totti mostrando que ele não tem medo da morte, hein? O cara meteu até uma brincadeira, vagabundo. Que loucura. E com isso nós temos nove eliminados. Ok. Igual da outra vez. Nove desclassificados. E vamos para o próximo minigame. Ah, o Gu Flemis falou que o jogo dele crashou. Agora está explicado. Faz sentido, né? Porque realmente foi muito rápido. Não daria nem tempo dele se jogar do mapa. De tão rápido que foi. Grande destreza para o Gu Flemis. E agora nós temos piscina do Pega Pinguim novamente, hein? É, os caras não vão conseguir fugir desse minigame, filhos. Vamos ver se passam 17 de novo, igual ou 18. Não me lembro agora, igual no primeiro, no primeiro, na primeira partida. São 18, são 18. Então temos 18 Pinguins para 29 malucos. O que vai acontecer aqui, ó? Wesley com a sua skin de Ezio Auditore. Foi para a parte de cima, mas não tem Pinguim nenhum aqui, Ezio. Vai ter que procurar lá embaixo. Pimentex está aqui, já someu seus pontinhos, mas está sendo caçado pelo Liu Kuedo e pelo M Corrêa. E olha ali, ó. O Zetsu estava sozinho com o Pinguim dele e não deixaram, hein? É ele que tem a skin do Ryu, que é a skin que eu mais queria ter e não tenho, que é uma skin muito foda. Biel e Fiusa já classificados, hein? Dane esse bebê também, foi o terceiro a se classificar. Temos 15 vagas ainda. Olha só, 6 marmanjos correndo atrás de um Pinguim na parte de cima do mapa. O Azio Oliveira desistiu, tá? Ele não quis brigar por aquele Pinguim, não. Ele está na caça de um Pinguim isolado. Ele está na caça de um Pinguim isolado, mas ele precisa fazer logo esse Pinguim aí, ele está com 0 pontos, né? André FJ está com 3, ó. E está num Pinguim que só tem ele e o Wesley. Olha, conseguiu dibrar muito bem usando o Environment. Muito bem jogado pelo André FJ. Conseguiu escapar praticamente leso. O Carlos Cabal está atrás dele, mas não vai dar tempo. Olha aí que presente para você, Carlos Cabal. Dois Pinguins no andar de cima e ele desceu para pegar o que foi para o andar de baixo. Mais um Pinguim no andar de cima. Como eu falei para vocês, os jogadores vão se classificando, vão passando de fase e os Pinguins vão se soltando e eles vão ficando no andar de cima, enquanto a galera fica correndo lá embaixo. E com isso nós temos os 18 classificados. O SDRJ foi o último. Não sei se vamos ter uma final já. É possível. Então, mods, fiquem de olho, tá? Na última a gente teve uma final com 17. Vamos ver se vai ter uma final com 18. Espero que não. Vamos ter uma final com 18. Toda vez. Essa playlist é uma merda, cara. Pelo amor de Deus. É a mesma final de antes. Ou seja, final da coroa no labirinto, tá? Então, agora que a gente conseguiu ver exatamente os nomes dos classificados antes de entrar na partida, eu posso mostrar com mais detalhes para vocês como é que funciona essa final. Mas não tem muito segredo, não, né? Eles nascem aqui todos emparelhados. Várias paredes, portas secretas. Nem todas abrem. Por exemplo, a galera que foi para a direita aqui já se ferrou, ó. Já ficou para trás. Vamos acompanhar a galera que está aqui mais no pelotão da frente, ó. Continuando para frente. Existe mais do que um caminho, às vezes. Tá, ó. Por exemplo, abriram duas portas de uma vez. Então, sim, existe um caminho mais curto, né? Mas é sorte. Você tem que dar sorte de acertar esse caminho, ó. O Zebiel está liderando aqui. Junto com o Danice Bebê, o Fiúza e o Fluxetina logo atrás. Mas, pelo visto, vai dar Danice. Não deu Danice! O Danice se danou e passou direto da coroa. Quem ganhou foi o Shofi Fiúza L4. Meu Deus do céu. Parecia muito que o Danice Bebê ia conseguir. Ele foi o primeiro a fazer o pulo. Mas o pulo foi muito curto. Ele passou direto da coroa. E não venceu. Mas ganhou um pontinho, certo? Mas o Fiúza ganha três pontos. Fiúza, que também é um dos favoritos. Estava sempre jogando aí ao longo da semana. Sempre chegando nas finais, né? Consegue a sua primeira vitória. Está basicamente classificado para a final, certo? Então, vamos deixar os modos computarem. E olha só. Vamos fazer um cálculo aqui, filhos. Foram 17 pontuadores na primeira partida. 18 pontuadores na terceira partida. E se não me engano, 14 ou 13 pontuadores na segunda partida. Ou seja, as chances de termos muita gente com um ponto ao final desta quarta partida é bem alta. Bem alta. O que significa que as chances de precisarmos de uma partida de desempate, né? Para decidirmos os 10 classificados, é bem alta também, tá? E aí o desempate é na playlist solo sinistro. Caiu, está morto, está fora, tá? Então veremos. Então você aí que está no grupo 1 e não pontuou nada ainda, ainda tem chance, filhos. Se você fizer um pontinho, você talvez já brigue pela vaga, tá? Tem pelo menos 20 jogadores, tá? Pelo menos 20 jogadores com um ponto. Mais todos os outros jogadores com 2, 3 ou 4 pontos, ok? Ou seja, é uma grande loucura, filhos. É uma grande, 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 grande loucura. Começando em 3, 2, 1, bora. Última partida do grupo 1, para a gente poder partir para o grupo 2 e também conhecer os primeiros 10 classificados. Olha só, inclinação. Este é um minigame traiçoeiríssimo. Esse é possivelmente o minigame mais difícil de início que a gente vai ter no torneio, tá? Ou seja, minigame que vem em primeiro. Parece simples, fácil, inofensivo? Sim. Mas esse começo aqui, ó, o negócio fica... Vocês vão ver, vocês vão ver. Não preciso nem falar nada. As imagens falam por si. Olha aí. Olha como as imagens falam por si. Do outro lado aconteceu a mesma coisa, tá? Então, assim, se você vacilar, você fica muito para trás. Tem que tomar cuidado. A plataforma não aguenta todo mundo. Eu não vou nem poder ir enquanto não passar todo mundo, porque senão eu vou influenciar no peso da plataforma, certo? Só passam 37 nessa daqui. Então tem que correr, filhos. Tá, a galera daqui toda passou, então eu posso ir. Tem um amigo que ficou ali para trás. É a Jéssica. Porque os jogadores nascem separados, né? Metade para um lado, metade para o outro. 37 classificados, hein? Ninguém chegou ainda. É um minigame longo, é um minigame demorado. Opa! Desculpa, Carlos Cabal. Estava para trás? Como é que eu passei por você e não te vi? Ó, começaram a chegar os primeiros colocados, hein? Ih, tem mais um para trás aqui, o Fael. Infelizmente, eu preciso ficar aqui esperando o chat. A primeira partida, enquanto eu não morro, eu não posso expectar, né? E aí, com isso terminamos. Pimenta X foi ali o último classificado. Vamos acompanhar aqui agora. Então tá aí, ó. Tivemos 15 eliminados no primeiro minigame. Vamos para o segundo. Será que vai ser Bumba, meu boi, de novo? Tomara que não. Esse também é legal, hein? Da luz. Ele costuma vir mais para frente, não tanto no começo. Veremos. De novo, né? Estamos limitados às duas únicas playlists que o Fall Guys tem atualmente de 60 players em partida privada, o que é patético, né? Aéreo. Aéreo. Bumba, meu boi, é na playlist da Floresta. Eu tô viajando. Veio aéreo de novo, tá? Que eu já falei para vocês que é difícil, é traiçoeiro, é problemático. Se você vacilar, se você não pontuar rápido, você fica para trás, tá? Você fica para trás. Então, vamos lá. Novamente, os jogadores nascem em grupos separados, né? Metade para cada lado. E vamos que vamos. 23 são classificados, ou seja, teremos 14 eliminados aqui, tá? Primeiro Intex caiu. Viaco Cotei acabou de cair também. Galerinha aqui em cima, o Fânico da Morte sendo jogado para baixo, com a sua skin de Aço Playroom, mas foi jogado para cima. Essa é uma possibilidade também. Você pode ser jogado para cima pelos trampolins, e não apenas através dessa estratégia de se matar, né? Jonathan Shizui está voltando lá para cima. Juan Kiris com a sua bela skin de Wood está caindo, mas está quase classificado, 71%, mas já se classificaram 4. Já chegou o momento da partida em que a galera começa a passar. Vamos ver. Olha, o Juan muito esperto, rapidamente se segurou no trampolim ali. Foi jogado para fora, 91%. Vamos acompanhar. O Juan Kiris foi quem fez aquela grande jogada na outra partida. Vamos ver se ele vai ser clutch de novo. 93, 95. Meu Deus do céu. Juan Kiris, só falta 5%. Só temos mais 5 vagas. Meu Deus, vai. Se joga, se joga. Meu Deus, fica. Meu Deus, ele passou, foi o último. E ele ia cair fora, tá? Ele ia cair fora, ele passou por 1%. Se ele estivesse com 94% no 95%, ele não tinha passado, tá? Que loucura. Escolhemos o cara certo para acompanhar. O cara traz emoção para a live. Desencanando, hein? A estrada das partidas está sendo basicamente a mesma, né? O que é triste, mas acho que é por conta da quantidade de jogadores, né? Imagino que se a gente jogar o segundo grupo com 59, 60 players mesmo, né? A chance de terem mais variedade de minigames é maior. Vamos que vamos. Essa aqui é mais uma corridinha. Igual a que a gente jogou da outra vez. Cá estão os classificados. Deu os 23, passam 14. Ou seja, 9 eliminados teremos aqui, hein? Contato! Quase não saiu. Olha só que legal. Agora a gente está acompanhando pelo outro caminho. Porque da outra vez a gente acompanhou pelo caminho do lado esquerdo. Este aqui é o caminho do lado direito. Vamos acompanhar aqui como que vai o Sr. Fábio Pontes com a sua skin do esqueleto. Será que eu vou ter voz até o final do campeonato, chat? Veremos. E aí mais aqui, ó. O Karantir está lá do outro lado com a sua skin de corvo abissal. Temos também o Ralph Léo com a sua skin de macaco... Macaco do... Sei lá, mano. Da onde... Não sei. Esse cachecol ficou estiloso. Não sei. Do faraó, talvez. Macaco do faraó, pode ser. E ele já está chegando no final. Ele está na leva final. Vamos ver se ele vai arriscar o pulo. Não arriscou. Foi esperto. A galera ali já pulou para a direita ou para a esquerda para evitar cair no penhasco. Se classificaram. Só temos mais duas vagas. E acabou. Guimalaka e F. Coelhobe foram os classificados. Wukong, é daquele jogo mesmo? Não sei. 14 classificados, possivelmente os finalistas, hein? Veremos. Finalistas. Caralho, o templo perdido nessa playlist? Que loucura. Eu nem sabia que podia vir essa final nessa playlist, cara. Achei que essa final era só no Forro Bodó. Kits 3, hein? Não estamos livres nem nessa playlist dessa final, chat. Boa sorte aos competidores. Let's go. Vamos ver, ó. A galera se dividiu. É para a esquerda. É para a esquerda. Tem que arriscar. Não tem jeito. Você ficar esperando, você fica na... Ih, o Gucho Cordeiro já ficou para trás. Ó quem disparou. Rosari, hein? Rosari que já venceu uma partida. Está disparando. Agora errou o caminho, mas está ainda liderando. Ainda é quem está desbravando. Mas o Karantir acaba de passar. O Karantir está na frente. Achou que não era ali, mas era. Agora errou de vez mesmo. Rosari continua na disputa. Tem uma galera junto, hein? Como vocês viram já na última partida, não basta só chegar primeiro. Tem que chegar primeiro e pegar a coroa. Senão não adianta de nada. Se não pegar a coroa, não adianta de nada. E o Karantir está indo. O Karantir está indo. Meu Deus, deu um peixinho talvez o necessário, mas mesmo assim o Karantir com a sua skin de Corvo Abissal chega à vitória. Frio e Calculista é o nosso quarto campeão do grupo 1. Tivemos quatro campeões diferentes. Todos, obviamente, já classificados para a final. E agora os mods vão computar quem que são os dez classificados e se precisaremos ou não de uma partida de desempate, hein? Então vamos lá, chat. Vamos para o resultado do grupo 1. Já vi que tivemos um empate triplo aqui na liderança, tá? Empate triplo na liderança. Toma. Olha só. Fiuza, Rosari e Karantir todos empataram com cinco pontos. Com cinco pontos, ok? Então eles dividem o prêmio de 150 reais. Cada um vai levar 50 reais para casa. Show de bola. Tivemos com quatro pontos. Rafael DLP, Fluxetina 20MG, Danice BB. Com três pontos o Draken, o Master 229 e vários com dois pontos. Aqui a gente tem que ver o seguinte, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Então todo mundo que está empatado com dois pontos vai para uma partida de desempate, tá? Vocês não estão vendo. Peço perdão. Pronto, dei um zoom aqui. Agora está melhor para vocês, né? Então, ó. Essa galera toda aqui, ó. Empatada em dois pontos. Tá? Vai ter que fazer um desempate. Só temos duas vagas para um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze participantes. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Exatamente, exatamente. Contei corretamente, tá? Então, ó. Gusta Live, Ben V Furry, Zbiel, ZRC4, F Coelhobe, Biaco Cotei, Gusti Cordeiro, Juan Quirius, Gu Flemis, Wesley e Ralf Léo. Todos vocês podem permanecer na sala, tá? Muito obrigado, Lucas Man. Valeu pelo seu dogs. Fala, Hayashi. Estava vendo sua live e aí eu fui peidar e me caguei todo. KKKK, tamo junto. Fantástico, Lucas Man. Agradeço pela informação extremamente útil no meio da minha explicação de regras do torneio, tá? Vamos para a partida de desempate. Boa sorte aos onze competidores. Let's fucking Ghosts. E aqui o legal é o seguinte, ó. Temos minigames diferenciados, né? Aqui a gente vai ter minigames diferentes do que vocês estão acostumados a ver. Mas assim, talvez tenha um minigame e o próximo já seja final, né? Porque temos doze jogadores apenas, né? Galera do grupo dois, segura aí, tá? Segura aí que a gente já vai puxar vocês. Fiquem de olho lá no Discord que já já eu vou botar o código da sala. Vambora. Eu já vou me matar aqui. Nesse eu posso me matar e ficar expectando. Ô, bossa. Não posso me matar aqui? Mas que loucura, hein? Ih, o Gustalive já foi de base, hein? Ah, não. Não foi. Tá. Fui beitado. Tem um puxão ali. Ok. Vambora. Mas ele foi mesmo. Vixe, Gustalive. Espero que você não tava ouvindo a live e ficou distraído. Mas você não deveria estar ouvindo a live agora, tá? Você devia estar concentrado no torneio. Vamos que vamos. Aqui que se você pisa no botão, você joga estrela pro outro lado. Então você atrapalha a galera que tá vindo do lado contrário ao seu. Essa aqui é uma parte que é fácil, mas se você vacilar, você pode acabar sendo eliminado. A gente tá acompanhando aqui o Gusto Cordeiro, mas tá todo mundo muito perto. E assim, são poucos jogadores. Então assim, você não pode ficar pra trás. Mas não basta apenas sobreviver, por mais que se classifiquem um 9 nessa aqui, tá? Eu achei que ia passar um 6, mas passa um 9. Galera aqui errou o caminho, hein? É, tem que se jogar no buraco. Essa é uma parte de traiçoeira também. Se você tomar uma porrada desse pau, você pode ser jogado pra fora igual o Zebiel foi. Ralf Léo quase foi também. Meu Deus do céu, o Guflames foi. Já temos 3 eliminados. F. Coelhobe chegou em primeiro lugar. Ele não tá classificado pra final. Ele tá classificado pro próximo minigame, certo? Como morreram 3, tem exatamente 9 vivos. Ou seja, se todo mundo chegar, todo mundo se classifica, tá? Não tem mais que se desesperar pra chegar antes de ninguém. E chegaram. Tá? Vamos ver aqui. Quantos que passaram? 7. Então morreram 4, né? 5 comigo, é claro, mas passaram 7, tá? Então vamos ver se já vai ser uma final ou se a gente vai ter um outro minigame antes disso. Já é a final. E olha que final, hein? Passo em falso. Ou seja, se é passo em falso, vai ter vencedor. Tá? Porque às vezes pode vir um minigame de tempo, né? E aí sobra mais do que um competidor. Show de bola e tal. A gente parte pro próximo. Mas aqui não. Aqui é quem sobreviver por último. Temos quem? Temos Ralf Léo. Temos... Ruan Kyrgios. Temos Ben Vfurry. Temos Biaco Cotei. Temos Gusti Cordeiro. E os RC4. Tá? E o F Coelhobe. Esses são os nossos 7 competidores. E a galera que foi eliminada aí no primeiro minigame, né? Que estava aqui disputando. Fica aí porque vocês vão ter uma segunda chance. Vai ter uma segunda partida. O vencedor dessa partida se classifica pra final. Essa galera toda ficou empatada em pontuação no grupo 1. Então eles estão jogando o desempate. Ninguém fez a estratégia, eu acho, hein? Tá todo mundo, ó. Tá todo mundo. Pianinho, bonitinho no andar de cima. Até porque aqui são vários competidores, né? Vários, não. Desculpa. São poucos competidores. Então se você desce muito cedo, você... Provavelmente vai morrer sozinho lá embaixo. O Rankyrius é quem tá mais embaixo. Mas ele não tá super embaixo. E tá bem, né? Mão de vaca com seus chões. Tá economizando o que ele pode. Isso aqui vai demorar pra acabar, tá? Porque são todos jogadores aí semi-experientes, acredito. Todos pontuaram pelo menos duas vezes nas partidas anteriores. São poucos players, né? Então... Vai ser uma partida disputada. Muita gente do andar azul. Muita gente lá ainda, mas tá acabando os chões de lá. O Ralf Léo é o que tá mais alto, ó. O Ralf Léo tá no amarelo acima de todo mundo. Mas agora ele vai cair direto, esse pai, hein? Vamos ver. Não, bem jogado pelo Ralf Léo, ó. Mas agora... Ó, bem jogado pelo Ralf Léo. Conseguiu se manter. É o último jogador. É o mais alto de todos. Agora ele vai ter que cair pro roxo. Agora já tá dividindo o chão com muita gente. Enquanto isso, o Ranquilhos tá lá, ó. Se bem que chegou alguém, ó. Biaco Cotei chegou. E ele não tá muito economista, não, tá? O Biaco Cotei tá simplesmente abrindo chão atrás de chão. Enquanto isso, a galera do roxo tá lá se matando por cada espaço, por cada milímetro. E já já a gente vai ter o primeiro jogador descendo pro andar mais baixo de todos, o andar azul. Caiu. Quem que é lá? Gusto e Cordeiro. E aí ele já tá abrindo o que ele pode, filho. Tá reganhando tudo. Se bem que o ZRC4 já desceu também. Agora os buracos estão sendo feitos e a galera começa aos poucos a cair. Ninguém foi eliminado ainda. Partida de alto nível. Mas agora vai ficar difícil. Olha ali, ó. Essa disputa, Gusto e Cordeiro e Ralf Léo. Ralf Léo é o primeiro eliminado. Ralf Léo foi de base. Não conseguiu se manter. Agora o Gusto e Cordeiro tá economizando um pouco mais. Biaco Cotei também foi eliminado lá do outro lado. Temos apenas cinco competidores vivos. Gusto e Cordeiro, F. Coelhobe, Ruanquírius, ZRC4 e Ben Vfurry. Quem que vai ser o classificado pra grande final do nosso segundo High Invitational? Meu Deus, Ben Vfurry desistiu de fazer a jogada porque ele viu que o F. Coelhobe tava vindo pra fechar ele. Muito bem jogado pelo Ben Vfurry. Mas agora ele tá isolado numa ilha com o único caminho ali que conecta ele pra ilha do Ruanquírius que vai invadir a ilha dele. Não tem o que fazer. O Ruanquírius teve que invadir. E vai sobrar entre os dois. Meu Deus do céu. Não, mentira. Tem um cara sozinho lá que é o Gusto e Cordeiro. Gusto e Cordeiro está classificado pra final do nosso High Invitational. Maravilha. Olha só, hein? Gusto e Cordeiro não é ele que tentou lá na primeira partida fazer a estratégia nessa mesma final de descer pro andar mais baixo e abrir todos os chões? Eu acho que foi ele, hein? E agora ele aprendeu. Agora ele aprendeu. Fala dele. Perfeito. Gusto e Cordeiro, você pode sair da sala, ok? Porque você já está classificado para a nossa grande final. Todo o resto permaneça porque a gente vai jogar uma segunda partida de desempate. Aí ganhou tudo e foi recompensado. Foi recompensado. Perfeito. O Gusto e Cordeiro já se ausentou. Então agora temos uma disputa entre 10 competidores, ok? Para vermos quem que se classifica para a grande final. Sem mais delongas, vamos começar porque a gente já está relativamente atrasado. Galera do grupo 2, mais 10 minutinhos aí a gente está começando as partidas de vocês, hein? Então se preparem. Já vão ficando dentro do game aí, preparados, com o Discord aberto. Que já já a gente vai rodar. Novamente começamos então com Corrida nas Nuvens X, que é o mesmo minigame que a gente viu agora há pouco. Que, né, parece simples, parece fácil, mas eliminou jogadores, né? Inclusive esses que estão aqui. Então agora eles vão ter que se concentrar para não cometer os mesmos erros. Basta chegar no final e basta estar entre provavelmente os 7 melhores. Eu acredito que vão se classificar aqui 8 melhores, ok? 8 classificados. Lá vão eles. Com muita fé e esperança. Vamos ver quem que estará na final, hein? Ih, Gustalive! Já foi de base de novo de primeira, Gustalive! Agora eu nem toquei no seu nome, hein? Eu simplesmente fui para a tua câmera e você já estava voando como um pássaro. Gustalive está eliminado. Vamos ver, por enquanto só ele. O Ralf Léo ficou bastante para trás, hein? Vai ter que se recuperar. A real é, a gente tinha 11 jogadores, né? Contando comigo. Então temos 9 vivos. Desses 9, só passam 8. Então, quem está por último aqui, que no caso é o Ralf Léo, tem que correr. Porque, ó, ele está passando, deixou o F Coelhobe para trás. Já não está mais em último. Agora vira uma corrida de quem também se classifica no minigame. Não é só questão de não morrer. É questão de chegar lá entre os 8 primeiros. Um não vai chegar. Olha o Ralf Léo. Fala dele. O cara estava em último e chegou em primeiro. O cara é uma lenda. Se recuperou como nunca. E quem vai ficar por último? Está vindo lá o ZRC4, hein? Vai ser ele. Vai ser ele. Não vai ter como. O ZRC4 ficou para trás. Está eliminado. E com isso, temos a possível final da nossa partida de desempate, hein? Jogou muito o Ralf Léo, vagabundo. O cara estava em último e terminou em primeiro. E vamos novamente para a final de passo em falso, tá? Mesmo esquema. Então, novamente, provavelmente a gente vai ter aqui uma final com um tempo considerável de partida. Porque a galera sabe o que está fazendo. A não ser que alguém dê a louca e resolva já descer para o último andar. Vamos lá. Temos aqui, então, Ralf Léo, Zé Biel, Wesley, Juan Quirius, Biaco Cotei, Ben Vefuri, Gu Flemis e o F. Coelhobe. Só um deles vai se classificar para a nossa grande final do High Invitational. Então, você que chegou agora, já temos nove classificados do grupo 1, mas se classificam dez. E a gente está tendo que ter uma partida de desempate para definir o último classificado, porque muita gente ficou empatada ao final das quatro partidas originais do grupo 1. E já, já a gente vai partir para as partidas do grupo 2, que contam, inclusive, com as ilustres presenças de Jefferson Carneiro e Luiz Pirata, hein? E vamos lá. Todo mundo bem comportado, né? Todo mundo aqui se fazendo o máximo para ficar nos andares mais altos. Ninguém tentou a estratégia de super descer, tá? A galera está começando a chegar no primeiro andar azul ali. Biaco Cotei fazendo a estratégia dele devagar enquanto ele pode, né? Muita gente não está nem aí, só sai andando mesmo. Vamos bem ver Furry aqui, ó. Mas ele está se mantendo em cima. Está se dando bem. Agora não vai ter muito para onde ir. E olha quem sobrou aqui, ó. Gu Flemis. Não, mas tem uma galera com ele ainda. Tem uma galera com ele ainda. E o andar de baixo roxo já está quase todo destruído. Mas ninguém no amarelo ainda. A galera se mantém em cima. E depois do amarelo que vem o azul, que é o último de todos. Vamos lá. Sete eliminados. Apenas um vencedor. Galera se mantendo no amarelo. Ninguém foi para o azul ainda começar a abrir o chão por lá, hein? O Ankylius. O Ankylius é o primeiro. Mas ele está devagar, ó. Ele foi o primeiro a chegar, mas ele não quis sair abrindo o chão para os seus inimigos, não. Ele está economizando como ele pode. Agora já está praticamente todo mundo aí, hein? Tem alguém que sobrou no amarelo? Ninguém. Ninguém. Está todo mundo embaixo no azul, tá? Agora é um por todos e todos por um. Quer dizer, se por si. Não tem nada a ver. Literalmente o contrário do que eu falei. E Guflemis. Não deu para o Guflemis. Não deu para o Ankylius também. Ralf Léo também foi de base, hein? F. Coelhobe também. Zé Biel agora está numa disputa importantíssima com o Wesley de espaço. Ele foi para um lado. O Wesley foi para o outro que tinha mais espaço. Não, o Zé Biel conseguiu achar um espaço. Meu Deus do céu, vai ser Zé Biel. Zé Biel muito bem jogado. Ele teve uma decisão, uma tomada de decisão importante aqui, hein? Porque ele estava junto com o Wesley ali. O Wesley foi para um lado que parecia que tinha mais chão. Mas não. Ele se ferrou. Porque o Zé Biel encontrou ainda um caminho para continuar vivo. E com isso, o Biel é o nosso último classificado do Grupo 1 para a final do Raya Invitation. Temos então uns 10 classificados, tá? Que só para confirmar aqui para vocês são Fiuza, Rosari, Karantir, Rafael DLP, Floxetina, Dani CBB, Yu Draken, Master 229, Biel e Gusti Cordeiro, tá? Estes são os 10 classificados para a grande final. Quatro partidas. Chegou na final, um ponto. Ganhou a partida, três pontos. A final de quatro partidas, se nós tivermos jogadores empatados com a mesma pontuação que extrapolem os 10 classificados do grupo, faremos partida ou partidas de desempate, certo? Vamos que vamos. Começando. Boa sorte a todos. Primeira playlist. Forrobolando a Floresta. Let's go. Capri Batera. Cadê os caras jogando aqui? O Capri ia jogar o primeiro e arregou. Olha só. Pula na fulô. Eu falei para vocês que existia este minigame, que eu achava difícil ele vir como o primeiro e ele veio, hein? Ele veio. Pula na fulô. Veio como o primeiro minigame. Este é um minigame de corrida, tá? Mas que você tem que ir pulando nos trampolins para chegar mais rápido. Ele é divertido e ele é desafiador, tá? Vamos ver quem que se dá bem aqui. Este também tem algumas variantes. muda o final, coisas assim, né? Boa sorte a todos, ó. Ninguém away. Vários Buzz Lightyear ali, ó. Lembrando que aqui pode morrer à vontade, tá? Este aqui não é solo sinistro. Então você pode morrer, você só vai respawnar. Olha, é um parque de diversões. A galera está indo lá, ó. É que eles ficam longe aí e ficam no FPS baixo, né? Mas eles estão lá. Estou acompanhando como dá aqui. Posso influenciar. O Black Storm já chegou em primeiro, hein? Olho no Black Storm. O Black Storm, Cássio Dias em segundo, Pirata em terceiro, Psyco em quarto. Olha aí, esses nomes todos, ó. Figurinhas carimbadas. Estou falando, ó. Chelsea Trucks classificado ali. Este é o grupo da morte, filhos. Este é o grupo da... Ó, Jefferson Carneiro classificado também. Zipe. Só mais seis vagas. Let's go. E olha só, hein? Jefferson Carneiro está com a skin de Jalo Jerônimo. Atendendo a pedidos. O cara veio de Jalo. Hum. Amassa Jujuba. Esse aqui vocês já viram. Já sabem como funciona. A questão é... Um touro ou três touros? Três dunes. O jogo não está querendo facilitar a vida de ninguém, não. Então, vou repetir mais uma vez. Trinta e sete jogadores. Podem passar todos os trinta e sete. Basta não ser derrubado. É só sobreviver por um minuto e dez. Não parece muito, né? Um minuto e dez. Na verdade é menos, ó. Porque até os touros saírem e começarem a atacar, é um minuto basicamente que você tem que sobreviver. Ó, o cara está aqui com o seu... Ó, Jefferson primeiro eliminado. Jefferson Carneiro. Teve algum tipo de problema, não conseguimos acompanhar o que houve, mas ele foi eliminado. Cá está o pirata com a sua skin de pirata, tá? De momento, então, ele é o único vice-campeão da América Latina restante neste minigame. Nesta partida, no caso, né? É o Joãozinho que está ali também. Joey Dragon com a sua skin do Alien. Ó, o XP Gustavo também com... Contato! Muita... Olha, Undertaker! Que isso! Esse jogo tem mais skins interessantes do que eu lembrava, hein? Eu acho que até agora só o Jefferson foi eliminado. Não tenho certeza. Não precisa ter atenção. Chess 15 com a sua skin de Buzz, Buzz, Buzz Lightyear. Ih, Matheus NSD eliminado. Rick Decider eliminado. Intangível eliminado. Ó, o cara é eliminado. Gabriel Feé eliminado. Que isso! Os touros ficaram malucos. E é isso. Novamente, 29 restantes. Parece que todas as vezes são eliminados nove ou oito jogadores nesse aqui. Que loucura. É permitido segurar pela regra? Claro que é permitido. Piscina do Pega Pinguim. Vocês acharam? Vocês já acharam mesmo que iam se livrar desse minigame? Não, senhores. O que significa que provavelmente a final vai ser de novo o da coroa, tá? Do labirinto. É, não. O único que não pode ser segurado sou eu. Se me segurar, você é automaticamente banido. Vamos que vamos. 25, 25 não, desculpa. 18 classificados para 29 jogadores. Ou seja, 11 vão rodar aqui, hein. 11 vão de base. Olha a briga ferrenha pelos pinguins. Quem consegue pegar um pinguim e ir embora cedo, se dá muito bem. Olha o... O que é isso aqui? Olha a estratégia do Black Storm que o Cássio Dias, vagabundo. Os caras simplesmente são tryhards nível máximo. Eles estão... Eu não acho que está combinado isso aqui, não. Eu acho que é só uma estratégia mesmo, tá? Até porque se tiver combinado isso aí seria obviamente passível de banimento. É só uma estratégia mesmo de tipo assim... Estou isolado no lugar. Tem um cara com um pinguim aqui. Por que eu vou ficar impedindo ele de se classificar e consequentemente atraindo as outras pessoas para a gente, né? Porque o pinguim vai para longe quando você pega alguém. Se eu posso esperar ele se classificar e roubar o pinguim dele que vai cair no chão depois, né? Não, eu sei. Já estou explicando. Não acho que seja mesmo. Eu conheço os dois. E com isso... Calma lá. Calma lá que agora eu até me perdi na narração aqui que eu nem vi quem foi eliminado e quem que não foi. Mas tivemos 11 desclassificados. Black Storm passou. Cássio Dias passou. MTHS Psycle passou. É uma estratégia válida, tá? É uma estratégia válida, tá? Mas é uma estratégia arriscada. Ok. É uma estratégia que corre os seus riscos. Eu acho que foi uma estratégia relativamente pensada. Mas estaremos de olho, tá? E aí toma uma final com 18 jogadores. Eu mostrei o nome dos jogadores ali, né, Mods? O pirata está na final também, hein? Black Storm, Chelsea Trunks, Pirata, Tião 2001, Cássio Dias, Marlos Magno, Raccoon, Zoras97, VilarXD, Gabro171, Luke Quimera, Amante Gostosa, Luiz Henrique97, YSpace, XP Gustavo, Tilgri, MTHS Psycle. Esses são os 18 competidores. E lá vai o Black Storm com a sua skin de tartaruga ninja. Arriscou ele pela frente e deu certo. Acertou a porta. Aqui ele errou, hein? Ele e o Chelsea Trunks erraram. Quem vai sair na frente é o Marlos Magno. Vamos ver. Vamos ver. Estão chegando no final. Ih, essa é a última porta. Essa é a última porta. Black Storm tomou a dianteira. Ninguém parou ele. Ih, mas ele errou o pulo. Ele errou o pulo. Vai perder. Não foi o Chelsea Trunks também, hein? Não vi quem foi. Mas o Chelsea Trunks... Luke Quimera. Luke Quimera aparece do nada no meio de Black Storm e Chelsea Trunks para vencer o primeiro minigame da noite. No caso deste grupo, tá? Então, Luke Quimera está provavelmente classificado já para a final com três pontos. E, claro, disputa a briga pelo prêmio de R$150,00, hein? Show de bola. Show de bola. Foi a primeira partida. Parabéns a todos os competidores. Vamos para a segunda. Curtir até cair. Que é a partida dos festivais, hein? Alguém saiu da sala. Vou esperar um minutinho para voltar. Então, acho que já estamos prontos para começar, hein? Sem muitas delongas. Sem muitas demoras. Vamos para a segunda partida do grupo 2. Quem quiser acompanhar a pontuação em tempo real, tem o link fixado aí no topo do chat. Mods conseguiram computar a pontuação, né? Posso começar a próxima. Desfile de carnaval. Já vimos. Já conhecemos. Sem grandes segredos. Ainda lembro do MW 2019. Aquele torneio terminou às 5h30 ou 6h da manhã. Sim. Tivemos este torneio. Que teve muitos atrasos porque o jogo era horrível. Mas o torneio foi ótimo. Muito disputado também. Boa sorte a todos os participantes, hein? Lá vão eles. Algumas dificuldades de entrar no buraco ali, mas conseguiram. Veremos se vai acontecer o que aconteceu. Das outras vezes, hein? Lá vão a galera. A galera ficou um pouco para trás ali. Mas está passando. Foi. Show de bola. Então agora eu vou também. A galera está subindo o cano. Mostrei na primeira partida o que você tem que fazer. Não pode voltar para cá. E o Gitan Cred não conseguiu. Gitan Cred, para o outro lado, Gitan Cred. Vixe, o Gitan Cred não estava vendo. Gitan Cred, você não está liderando não, Gitan Cred. Você está em último, tá? Meu Deus do céu. Não, para o outro lado, Gitan Cred. Meu Deus, ele está confuso. Ele está muito confuso. E o Judício 007 está confuso também. Enquanto isso, o Caran já terminou. Black Storm, Cassio Dias. A galera lá está terminando. Mas o pessoal aqui está tendo problemas. A pirata chegou. Jefferson chegou. Vou demonstrar mais uma vez, se der tempo, tá? Não vai dar tempo, provavelmente. Mas quando você entrar naquele próximo tubo ali, você tem que cair na plataforma azul. Se não, você volta para onde você estava e vai para o lado contrário. 37 classificados. Vamos que vamos. Provavelmente agora é Toro de novo. Ah não, desculpa. Estamos na outra playlist, né? É Aéreo de novo. Bom, vocês já conhecem. Já sabem como funciona. Basta ficar dentro da área destacada, área dourada, até completar 100% do seu progresso. Mas, é claro, tem vários obstáculos no seu caminho, várias coisas para te atrapalhar durante o andamento do negócio. Então, você precisa ser rápido. Você precisa ser eficiente, certo? Let's go. Temos 37 competidores nessa aqui e apenas 23 se classificam. Ou seja, 14 serão os eliminados. Cá está o nosso queridíssimo Luiz Pirata, vice-campeão da América Latina. Temos também aqui o Ambroke com a sua skin de Edzio. Cássio Dias com a sua belíssima skin de tigre se pendurando. Olha só que maravilha. Olha que grande jogada do Cássio Dias. Cássio Dias também, tá? Cássio Dias também é um dos viciados candidatos à premiação, hein? Olha as estratégias. O Joãozinho já se classificou. Ferengode, Cássio Dias agora também. Cá está o Joy Dragon com a sua skin de Alien. Vai passando. Chess 15. Está com 95% do Chess 15. É só ficar mais um pouquinho de tempo. Nem precisa fazer esforço. É isso. Passou. 16 classificados. 17. Faltam 5 agora. Meu Deus. E acabou. Acabou. Nem vi. Todo mundo que passou. Não vi se Jefferson e esse pirata se classificaram. Jefferson está ali. Já vejo ele. Luiz Pirata. Não vejo Luiz Pirata, hein? Não tenho certeza se o pirata se classificou. Não tenho certeza. Mas o Jefferson Carneiro está ali com o seu Jalo. Olha, finalmente. Uma luz azul me guia. Este minigame não é final ainda. Não é final. Teremos uma final com poucos players. Ou seja, talvez não teremos a final do labirinto. Este minigame também é traiçoeiro. Tem uma luz que não é azul, mas ela guia, tá? Você tem que exatamente ir para onde ela te guiar. Quanto mais tempo você fica dentro da luz, mais pontos você faz e você se classifica. Nossa, vão passar 18 aqui ainda? Que loucura. Pelo amor de Deus. Então talvez a final vai ser labirinto sim, hein? Isso aqui acaba muito rápido, tá? É uma grande loucura. Ó, a galera aqui que já teve que pegar o ventinho já se ferrou, hein? Já se ferrou demais. Quem ficou dentro da bola azul, da bola amarela enquanto isso, provavelmente já está classificado. Olha como vai. Todo mundo disputando por um espaço. É muito boneco para pouco espaço. Começam a passar os primeiros classificados. Só vão passar 18. Jefferson Carneiro está classificado. Alcaran também, Cássio Dias, Joy Dragon. Psyco também passa agora. Faltam quatro. Falta um. Só mais um. Gabro 171 foi o classificado, hein? Apenas cinco eliminados. Ou seja, muita gente teve sua chance, né? Essa é a grande verdade. Veremos se agora vai ser final ou não. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Não é a final, hein? Não é a final. Teremos mais um minigame desencanando. Exatamente. Navegar eu quero sim. Exatamente. Com este belo poema, quase eu posso chamar, né? Nós temos o início da nossa semifinal da partida 2. 11 classificados, tá? Jefferson Carneiro diria para você que isso aqui não é uma corrida. Mas é sim. É sim. São 18 competidores brigando por 11 vagas. Você tem que chegar entre os 11 primeiros. E o Alcaran já está tendo dificuldades. Foi para fora. Vai ter que correr atrás do prejuízo. Aqui está o Gabriel Osvi com a sua skin de Undertaker muito legal. É o Joãozinho. Matheus NSD. Olha o Joy Dragon com a skin do Alien. Gabro 171 entrando no buraco. Olha o Ferengod com a skin de Super Sayajin. Que porra é essa? E está aqui ele. Jalo Jerônimo. Jefferson Carneiro. Está brigando nas cabeças. Está brigando nas cabeças. 11 apenas serão os classificados. Essa parte final pode ser traiçoeira. Pode ser perigosa. Deu a sorte ali no balanço. Vai subir junto com a galera. Black Storm está liderando quase junto com o Psyco. Cassio Dias em terceiro lugar. Esses três aí são os tryhards. Olha aí. O Cassio Dias não quis esperar. Pulou. Black Storm esperou um pouquinho. Fez o jump. Chegou. Tranquileira. Cinco classificados. Faltam seis. Faltam seis. Chegou o Raccoon. Chegou o Kimera. Ih, vai chegar uma leva agora. Só passam três desses aí. Um ficou de fora. Eu não sei quem foi. Mas um ficou de fora ali. Eu não sei quem foi. Mas um ficou de fora. Jefferson Carneiro também não conseguiu passar. E daqueles quatro que estavam se balançando, um ficou de fora. E agora... Opa! Essa final é interessante. Finalmente uma final diferente, hein? Bola detonante. Ok. É uma final com oito jogadores. Então só oito aqui estão pontuando. Não, são mais que oito. São onze. São onze. É verdade. Desculpa. Onze jogadores. Onze ponto antes. E um ponto anti-master. Tá aqui. Luke Kimera, vencedor do primeiro... Meu Deus. Quase que ele foi de vez. Vencedor da primeira partida. Tá? Então já garantiu pelo menos quatro pontos. Tá brigando pelos cento e cinquenta reais, hein? E olha que interessante a estratégia do Luke Kimera. Ele não ataca ninguém. Não está querendo pôr a mão nas bolas, tá? Por enquanto ele está só andando sobrevivendo. Os chãos vão começando a se abrir. E consequentemente isso vai dificultando a partida. Fazendo com que seja mais difícil de ficar vivo. E maior a sua chance de cair no buraco. Como o El Joãozinho acabou de fazer. Certo? Primeiro eliminado dessa final. Então tem que saber calcular muito bem. O momento certo de pegar na bola. O momento certo de arremessar a bola. Largar a bola no caso. E o momento certo de se afastar da bola do adversário. Porque ela pode ser fatal. Para a sua continuidade no game. Certo? MTH SP Psycho. Um dos favoritos aí também. Eliminado, hein? Mais um eliminado. Faltam oito. No caso faltam oito para morrer. Acaba de morrer mais um. Space 74. Olha que loucura. Estamos acompanhando aqui o Raccoon. Esse é o Black Storm com a sua skin de Mbappé. Pegou uma bola ali. Arremessou longe no Luke Mera. Mirando o líder do campeonato. Agora ele derruba mais um. Derruba o Gabrielsvi. Olha que maravilha. Alcaran pega a bola antes dele. Vamos ver o que o Alcaran vai fazer. Segurou. Jogou para o nada. Jota Astor está por aqui. Tomou uma bolada e caiu dentro. Caiu dentro. Temos sete competidores ainda. Quase tomou outro Jota Astor. Belo arremesso do outro lado. Acertou o Luke Mera e o Matheus. Mas nenhum dos dois caiu. Cada vez menos chão. Se eles demorarem demais. Sim. Chega o momento que fica apenas o círculo central. Filhos. Todo o resto é derrubado. E aí vira uma grande loucura. Está aí o Cássio Dias. Black Storm errou uma bola ali. Alcaran acertou muito bem. O Cássio Dias que conseguiu se contornar e voltar para dentro. Já morreram mais dois que eu perdi quem foram. Perdi quem foram. Agora eu não perdi. Cássio Dias está eliminado. Sobraram Black Storm. Jota Astor está vivo ainda. Alcaran que vem jogando muito bem. E o Matheus NSD que está aqui isoladinho. Mas agora ele tomou e foi. Derrubou junto o Black Storm. Derrubou o Jota Astor. E com isso Alcaran com a sua skin do Pac-Man. Waka Waka é o vencedor do nosso segundo minigame. No caso da nossa segunda partida. Muito bem jogado pelo Alcaran. Muito, muito, muito bem jogado. Com isso Alcaran soma mais três pontos. Não sei se ele estava na primeira final. É possível. Caso sim. Ele está empatado na liderança. Junto com o vencedor da primeira partida. Que eu já me esqueci quem foi. Mas a gente vai lembrar daqui a pouco. Mais alguém caiu da partida. Vou esperar voltar para a gente começar o quarto mapa. Que é forrobolão na floresta de novo. Infelizmente. Já voltou o jogador. Calma que eu estou recuperando minha voz. Let's go. Como sempre. Ou quase sempre. Selva do Sacolejo. Pelo menos esse grupo aqui de jogadores está tendo uma variedade. Porque na primeira partida dessa playlist. Eles jogaram o Ula na Fulô. Agora vão pela Selva do Sacolejo. Circuito clássico. Corrida. Sem grandes desafios. Chegam os primeiros. Trinta e sete. Para se classificar. Ih. O Ghost XBR foi cagar em live. Chat. O Ghost XBR foi cagar em live. Voltou. Voltou. Cagou rápido. Cagou rápido. Já está na frente da galera que morreu. Já está na frente da galera que morreu. Vamos que vamos então. O mapa não para. Este mapa é cheio de desafios. Cheio de possibilidades também. Você pode ir por cima. Você pode ir por baixo. Você pode ir por onde você achar melhor. Geralmente os caminhos superiores são superiores. No sentido de que eles são melhores. Tá. Mas nem sempre. Então. Você pode escolher por onde você quer passar. E aqui na frente tem novos dunes. Para te atazanar. E a galera já está chegando lá. Faltam uns 17 para passar. Meu Deus do céu. Chegou todo mundo de uma vez. Impossível saber quem é quem. O Jefferson chegou ali entre um dos últimos classificados. Mas se classificou. Imagino que o Pirata tenha passado também. E todo o resto da galera aí que está sempre na disputa. Toma. Pirata está ali. Jefferson está ali. Bora para o próximo. Amassa Jujuba. De novo. Três touros de novo. Vamos ver agora. Será que de novo a gente vai ter nove eliminados? Oito eliminados? Tem sido sempre assim. Já falei. E vou continuar repetindo. Tem como. E eu quero que aconteça. Que todos os 37 saiam vivos. Quero. Vamos. Vamos galera. Mulheres. Homens. Se empenhem. Olha. Os caras gostam de uma chifrada. Vagabundo. 50 segundos. Vai. Ninguém morreu ainda. Ninguém morreu ainda. Luke Kimera está aqui. Tião 2001. Ih. O Pirata foi de base. Na outra o Jefferson foi o primeiro eliminado nessa. E nessa o Pirata foi o primeiro eliminado. Os vice campeões da América Latina não estão no seu melhor dia. Acontece. Acontece. Tá. Faz parte. Mas. Ih. Chelsea Trunks. Hein. O atual campeão. Eliminado. E ó. Agora já está indo uma galera. Ó. Amante Gostosa. Gui Kouzenski. Tem uma galera sendo eliminada. Não vai ser nessa. Que a gente vai. Ó. Dovaquim. XP Gustavo. Meu Deus do céu. Vai ser mais do que nove. Hein. Luke Kimera eliminado também. Vencedor da primeira partida. Tilgri eliminado também. E é isso. Que loucura. Onze eliminados no total. Jefferson Carneiro está vivo. É. Alguns dos favoritos eliminados. Quem diria. Quem vem lá agora. Sempre ele. Sempre ele. Ele é inevitável. Filho. O pega pinguim. E agora é o seguinte. Tem menos gente aqui. Menos pinguins disponíveis também. São 26 jogadores. Geralmente a gente chega aqui com 28. 29. 30. Agora são só 26. Então imagino que vão ter o que. Uns. 14 pinguins. 15 pinguins. 16. 16 pinguins. Hein. Vamos que vamos. É pinguim para dar e vender. A galera atrás de um só. Acharam mais um ali. O Matheus desistiu. O Matheus foi lá para cima para ver. O que tem guardado para ele. Olha o Tião. O Tião está escapando sozinho. Será que vai ter mais gente fazendo a estratégia que a gente viu na outra partida. O Joãozinho está aqui. Acabado. Uma galera em cima aqui. Sozinha. Olha. Todo mundo aqui em cima. De boaça. Vários pinguins dando sopa. Já passaram. Olha o Zype. Subiu. Desceu. Os pinguins. Tem muito pinguim, gente. Pega os pinguins, pelo amor de Deus. Olha o Gitan Cred. Tem pinguim a sobra para dar e vender e os caras não estão pegando. Lá em cima está brigando o Tweet Gabriel e Matheus SND. Tião. Unbroke. Foi arremessado. Quando você é arremessado, você perde o pinguim. Olha o Chinopeu. Estava escondido embaixo da escada. Achou que ninguém ia ver ele. Encontraram. Só classificaram cinco até agora, hein? Que loucura. Tem onze vagas ainda. Jefferson Carneiro está atrás ali do Gitan Cred. Vamos ver se ele consegue. Foi jogado para longe. Gabrielsby passa. Space passa. Jota Astor está por ali. Correndo atrás da galera. Gabro 171 vai se classificar. Olha como ele vai. Fugiu. 23, 24, 25. Liberou o pinguim. Zype vai se classificar também. Classificado. Faltam três. Três vagas apenas restantes. Meu Deus do céu. Duas vagas. Hakun passou. Quem que vai passar? Ih, está aqui o Jefferson. Ih, o Jefferson está com seis pontos, hein? Vai ser difícil para o Jalo Jerônimo. Só tem mais uma vaga e ela é do Tião 2001. E com isso nós temos os 16 classificados que podem, inclusive, pompo A. Vamos ver se vai ser final já ou não. É possível. E se for, provavelmente vai ser a do labirinto. Ela mesma, filhos. Não dá para fugir dela também, hein? Escapamos uma vez. Não duas vezes. Templo perdido. Já estão carecas de saber como é que funciona. Já estão acostumados. Tem um pouco de habilidade, sim. Mas é mais sorte do que qualquer outra coisa nessa final. Cá estão os competidores. Valendo. Esquerda ou direita? Às vezes abre os dois lados, hein? Mas abriu só a direita. O iSpace. Ih, o iSpace desistiu. Desconectou o controle do iSpace. Já ficou para trás. Já ficou de xereca, como diria o outro. Vamos ver aqui. Acharam o caminho pelo meio. Vamos indo com o pessoal aqui da frente. Cássio Dias está liderando o bando ali, o pelotão. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Mas já foi surpreendido por uma galera que via do outro lado. São dois caminhos, filhos. Exatamente. Tem mais do que um caminho plausível. É claro que vão ambos desembocar no mesmo lugar. E aí é o final. Olha o Raccoon. Tomou a dianteira. Será que ele chega e pega primeiro? Raccoon consegue agarrar a coroa. E é o vencedor da nossa terceira partida. Um craque. Com as suas pantufas e orelhinhas de gato. Ele vence. Ele vence. E está basicamente classificado para a nossa grande final. Parabéns para o Raccoon, hein? Show de bola. Essa foi então a terceira partida das quatro que a gente vai fazer com esse grupo. Vamos dar uma olhada aqui então. Na tabela do grupo dois de momento, tá? Olha só. Temos na liderança o Raccoon. Acabou de ganhar essa partida. E ele também chegou na final das outras duas. Então ele está com cinco pontos, ok? Seguido do Luke Kimera, que ganhou uma e tem uma final. Quatro pontos. Depois temos aqui muita gente com três pontos aqui empatados, hein? E temos mais alguns com dois. Então, ó, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze jogadores já com dois ou mais pontos. Ou seja, o mesmo cenário. O mesmo cenário do grupo um, tá? E temos aqui uma galerinha com um ponto. Então essa galerinha aqui, se quiser ter chances, vai ter que no mínimo chegar na final desta próxima, tá? E como a gente tem dois, quatro, seis, oito, de novo já com três pontos ou mais, né? Temos só mais duas vagas, digamos assim, sobrando para a galera que faça dois pontos, né? E isso, claro, se nenhum desses quatro aqui fizer um terceiro ponto também. Então o que pode acabar acontecendo até é a gente ter que ter um desempate do pessoal que tenha três pontos para definir as últimas duas vagas, tá? Então uma grande loucura. E a galera que está com zero pontos ainda tem chances, porque se ganhar a partida, sobe para três pontos, né? E vai poder brigar, por exemplo, por esse desempate, certo? Então, show de bola. Vamos que vamos começar a nossa última partida do grupo quatro. E é, curtida até cair mesmo, né? Estou certo, estou correto. É isso, né? A gente ficou roubador, curtir, roubador, curtir, exato. Tem um jogador aqui que não está mais presente, desistiu, cansou, caiu a internet, não sei, já esperei bastante, não posso esperar muito mais. Então, sem mais delongas, começou. Os caras querendo CZ com esse baita show rolando. É um baita show. É um baita show. E vamos para a partida final do grupo dois. Desfile de carnaval é o que vem lá, tá? Corridinha tradicional, tranquila, conhecida. Todo mundo sabe como funciona. Bora começar. E o Ghost X está parado de novo. Marlos Magno também está away. Foi cagar em live. Agora foi. Demorou um pouquinho, mas largou. Galera ali se jogando, se matando. Será que alguém vai fazer a mesma cagada? Não é possível. Não é possível que pela terceira vez a gente vai ver os caras fazendo a mesma coisa, hein? Eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. Vamos ficar de olho aqui. O Tangível está ali por último. Galera começa a entrar nos tubos e vai começar a ser arremessada. Vamos ver se alguém volta. Caiu um. Tem um ali, ó. Mas ele não... Ele se tocou do que estava acontecendo e voltou. Eram os horas. Os horas. Ok. Beleza. Fora ele. Não tem mais ninguém. O pessoal foi. Então vamos embora. O que acontecia, né? O Matheus NSD já chegou. Foi o vencedor. A galera aqui, ó. Em vez de... Isso aqui, ó. Exatamente isso que aconteceu. Obviamente só fiz isso para demonstrar para vocês, né? E aí você acaba correndo para trás, né? Na verdade não é nem isso. Não, era isso sim. Estava certo. É que eu já caí direto no buraco, né? O ideal é você não cair no buraco. Porque aí você já vai certo. A galera caia na parte de cima. Mas olha só. 36 restantes. Ok. Jefferson está ali. Chelsea Trunks está ali. Black Storm está ali. Imagino que o Pirata também estava. E seguindo a tradição. Aéreo de novo. Bom. Pelo menos o torneio está sendo justo, de certa forma. Nesse sentido, né? Só vem os meus minigames. Então todo mundo joga a mesma coisa. Let's go. Então aqui vocês já estão carecas de saber. Muito fácil. Muito tranquilo. Basta ficar dentro da área destacada. E o Matheus já começou tendo problemas. Myerwag cai também. Passam 22 nessa aqui, tá? Ou seja, 14 eliminados. O Tião foi para trás. Mas conseguiu voltar. Bem jogado pelo Tião. Tinha sido arremessado pelo vento. Conseguiu voltar. Está se equilibrando. Black Storm já passou em primeiro. Olha o Chelsea Trunks. O Chelsea Trunks está com pouco ponto, hein? Vai ter que recuperar agora o Chelsea Trunks. Vamos ver. Oito classificados. Nove agora. Galera vai passando aos poucos. A Ziel está ali em cima. Jefferson passou. Olha o Villar XD. É Risonato. Só mais seis vagas. Está aqui o Pirata. Vixe, o Pirata está com 55 só, hein? Não consegue passar o Pirata. Chelsea Trunks passa como o penúltimo classificado. e temos agora 22 jogadores restantes, hein? Que loucura. Esse minigame é traiçoeiro. Ele é traiçoeiro. Ele elimina. E temos novamente uma luz azul me guia, hein? Olha só. O que significa que talvez tenha mais um minigame ainda. Porque da outra vez que veio a luz azul me guia, teve um outro minigame antes da grande final. Ou seja, pode ser uma final com poucos jogadores pontuando. Vamos ver quantos que vão ser eliminados aqui. Temos 22 jogadores e... 17 vagas. Então apenas cinco vão ser eliminados. A galera já briga ali por um spot. A luz vai e volta. O Brunx tem que estar dentro da luz amarela. Essa galera sendo jogada pra cima aí tá perdendo pontos. 80. Vai passar quem que a gente tá vendo? Alcaran. Ih, Alcaran. Deixou escapar a luz, hein? Mas tá quase. É só entrar mais um pouquinho. Ih, mas tá ficando pra trás, Alcaran. Meu Deus do céu. Passou por último, Alcaran. Junto com o Black Storm ali, hein? Quase que o Alcaran transforma tudo em um grande pesadelo, hein? Que loucura. O cara passou no último segundo. Vamos pra mais um. Provavelmente não é a final ainda, hein? Não é a final. Desencanando. Ou seja, teremos novamente uma final ali com poucos competidores. Talvez uns 10, tá? Corrida. Isso aqui é corrida. Ó, temos dois jalos ali, hein? Acabei de ver que temos dois jalos. Um é o Jerônimo. O outro não sabemos ainda. Mas temos uma dupla de jalos nessa semifinal. Ali, ó. Jefferson e Gabriel F. Lá vão eles. Tá valendo. Começou. Vamos acompanhar a galera. Temos Sartaruga Ninja. Temos Buzz Lightyear. Temos Pac-Man. Temos de tudo. Temos Alien. 11 classificados. Ou seja, 6 vão ser os eliminados. Você tem que estar entre os 11 primeiros que cruzem a linha de chegada. Simples assim. Não tem segredo. Estamos acompanhando aqui o Gabriel F. F.E. que é um dos jalos. Olha o B.E. Ele tá pelo outro lado. Bem jogado pelo B.E. É uma corrida. É uma corrida não só contra o tempo, mas contra os seus adversários. Essa parte é importante. O B.E. Fez relativamente bem. Tomou uma pancada ali e acabou perdendo tempo. J.A. Pastores também tá indo. Usou o peixinho pra ganhar distância. Olha só que maravilha. E o Ghost XBR tá um pouco pra trás, hein? Vai ser difícil pra ele. Hum! Jefferson Carneiro errou o pulo, hein? Errou o pulo. Errou a barrigada. E agora perdeu muita vantagem. Eu acho que ele tava na fase de classificados. Agora não tá mais. Tem muita gente na frente dele. Até a galera sendo balançada. E jogada para a grande final. Com isso temos os 6 eliminados. E os 11 classificados para a final do último... Da última partida do grupo 2, hein? Quem vem lá? Bola detonante de novo. Olha só. Temos novamente uma final com potencial pra ser eletrizante. Pra ser desafiadora. Vamos ver. Quem que temos nessa final? Alcaran de novo. Alcaran venceu essa final, hein? Alcaran que venceu essa final jogando muito bem. Temos o Black Storm mais uma vez. Temos o Joy Dragon. Temos o Bien. Temos o Cássio Dias também. Temos o Matheus NSD. Temos o Gabrielsvi. Temos o Marlos Magno. E é isso. Eduardo Silva ali também. Eu tinha pulado ele. Eu achei o Psycho. Perfeito. Por enquanto é só festa, né? Ih, mas o Alcaran morreu. Morreu no meio da festa o Alcaran. O atual campeão dessa final, desse minigame. Foi o primeiro eliminado, hein? Dias de luta, dias de glória. Mas, ó, temos um Jalo presente aqui ainda. Gabriel F. E vai tentar trazer a vitória pra casa. Isso aqui pode valer muito, tá? Qualquer um que vença aqui, garante a sua vaga na final, caso já não esteja garantido. O Bien acaba de ser eliminado. Temos dois eliminados. Muitas bolas explodindo. O Gabriel foi pra cima, mas conseguiu ficar dentro. Eduardo Silva eliminado também. Os chãos vão se abrindo. Vão ficando com mais buracos pelo mapa. Olha essa jogada, mas ninguém morreu. Explodiu três de uma vez, mas ninguém morreu. Você pode, tá? E talvez até deva segurar o cara que tá com a bola na mão. Porque isso faz ele largar a bola. Mas ela pode explodir no meio do caminho e fuder todos vocês juntos. Olha o Joy Dragon. O Joy Dragon tava sobrevivendo, vagabundo. Pra onde ele ia explodir alguma coisa? Olha o Black Storm tomou por trás. Quase que caiu. O Gabriel também. Olha o Gabriel FE. Meu Deus do céu, ficou dentro. Deu uma segurada no Black Storm ali. Caiu mais um, que foi o Marlos Magno. Faltam seis. Faltam seis pra gente terminar. Gabriel FE tá vivo. Olha o Psyco. Meu Deus, ele fez um passeio do lado de fora e voltou. Tá junto com o Cássio Dias ali, ó. Os dois tão perigosamente próximos. O Psyco foi de base e o Carlos Dias ficou. O Carlos Dias ficou. Cai também o Matheus NSD. Temos agora Black Storm, Cássio Dias, Gabriels V e Gabriel FE. São os dois Gabriéis contra o Cássio e o Black Storm. Viciados. Tá um em cada canto do mapa. Vamos ver o que vai acontecer. Gabriel 1 foi eliminado. Gabriel FE eliminado. Temos agora o Gabriels V e o Black Storm. Black Storm fazendo pulos ousados pra buscar a bola. Já tá quase sem chão. Olha lá. Black Storm buscou novamente a bola. Arremessou. Acertou e derrubou o Cássio Dias. E o Gabriels V inteligentemente se aproveita da situação pra também derrubar o Black Storm. E ele está entre nós. Undertaker. Isso é do Tanja, tá? Muito bem mandado, inclusive. Cinema. Cinema. Muito bem jogado. Meus parabéns pro Gabriels V, pro Black Storm também. Então temos quatro, novamente, quatro ganhadores diferentes, hein? Ninguém até agora conseguiu ganhar mais de uma partida dentro do seu próprio grupo. Os mods agora vão fazer a pontuação, o cálculo da pontuação. E a gente vai ver se existe a necessidade. Já tá atualizada. O que é isso? Os mods estão on fire, vagabundo. Os caras são brabíssimos. Então vamos lá, ó. Grupo 2. Certo? Cá estamos no grupo 2. Temos aqui empatados em primeiro lugar. Raccoon e Gabriels V, ambos com 5 pontos, ou seja, ambos levarão pra casa R$ 75,00, certo? Porque eles dividem a premiação. Olha quanta gente com 4 pontos, hein? Luke Quimera, Alcaran, Cássio Dias, Psyco e Black Storm, tá? Uma grande, grande, grande loucura. Alcaran, Cássio Dias, Psyco e Black Storm chegaram em todas as finais. Por isso tem 4 pontos. Não ganharam nenhuma. Não, mentira, Alcaran ganhou uma, né? O Alcaran ganhou uma. Então, Cássio Dias, Psyco e Black Storm chegaram em todas as finais, mas não ganharam, tá? Luke Quimera ganhou uma também. E temos aqui com... Ó, deu certo, hein? Acho que não vai precisar de desempate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mentira, vai precisar. Pra uma vaga, precisaremos de desempate pra uma fucking vaga. Que vai ficar entre Jota Astores, Gabro 2001, Marlos Magno, Matheus NSD e Joy Dragon, tá? Então, esses 6 jogadores, por favor, permaneçam na sala. A questão é, eu não sei se eu posso iniciar uma partida com menos do que 10 players, tá? Então, talvez eu vá precisar de gente que fique na sala e se mate logo no começo, igual eu faço, ok? Mas a gente já vai checar isso. Mas Jota Astores, Gabro 171, Chião 2001, Marlos Magno, Matheus NSD e Joy Dragon. Vamos pro desempate. E vamos começar. Vão ser 6 competidores por uma vaga, tá? Uma única vaga. Que loucura. Boa sorte. Selva do sacolejo. Olha só que loucura, hein? Como se a gente já não tivesse jogado tantas e tantas vezes. Foi isso que o RNG decidiu pra gente. Vão lá os nossos competidores. Perfeito. Fazer essa fase com a maior calma do mundo. Não importa quem vai chegar primeiro. Essa, literalmente, não é uma corrida, Jefferson Carneiro. É só não morrer. É só não cair do mapa. Joy Dragon já chegou em primeiro. Já tá classificado pro próximo. Matheus chegou também. Olha o Tião ousado, hein? O Tião arriscou tudo ali, hein? O Gabbro tá jogando o Cucu na mão. Tranquilíssimo. Perfeito. Todos passaram, tá? Todos passaram. Nenhuma complicação. Nenhum problema. Meus parabéns. Show de bola. Agora, provavelmente, já vem a final direto. Veremos qual vai ser. Talvez seja o piso de novo. Talvez não seja. É o piso. É o piso. O RNG do jogo, infelizmente, não tá calibrado. Então tá vindo só as mesmas coisas. Mas tudo bem. Temos um Alien. Né? Na competição. Temos também um Godzilla. Temos. Um Cabeça de Marshmallow. Temos um Pac-Man. Temos o Robotnik. Não, como é que chama esse bicho aqui? De onde é esse bicho mesmo? É do... Eu esqueci o nome. Como chama esse desgraçado? E temos um Buzz Lightyear. Fantástico. Hatch and Clank, exatamente. Temos um Clank. Onde o Atastores tentou ficar lá em cima e não conseguiu? Quem tá mais embaixo é o Tião. O Atastores caiu pro andar dele também. Tentaram se manter. Ó, ficou um no roxo, hein? Ficaram dois no roxo. Joy, Dragon e Gabro. Estão com uma boa vantagem, hein? Porque eles têm muito chão ainda pra ficar no roxo. Principalmente o Gabro. O Joy vai acabar com os chões dele já já. O Gabro vai ganhar bastante tempo aí em cima. Mas, como a galera tá em pouca quantidade, né? Ele vai acabar já caindo em uma área quase sem chão e todo mundo ainda vai tá muito próximo, né? Talvez ele já vá direto pro azul, inclusive. Mas ele tá ali, ó. Vendo todo mundo de cima. Vai terminar o chão dele agora. Ele ainda consegue cair em cima de um amarelinho. E agora tá junto com a galera. Todo mundo nesse andar, hein? Hum, quase. Marlos Magno deu uma lagada ali e voltou. Show de bola. Começam a cair os primeiros pro chão roxo. Matheus vai abrindo tudo que ele pode. Olha o Joy. Quebrou três chões de uma vez. Tião vai fazendo ali seus pulos. Todo mundo no chão roxo. Ainda tem o amarelo. E depois tem o chão final, que é o azul. Vai longe isso aqui. Ok. Três embaixo, três em cima. Jota Astor Sky agora também. Ninguém. Absolutamente ninguém quis ir pro andar de baixo primeiro, hein? Eles estão extremamente cautelosos. Marlos Magno é o primeiro a atingir o andar mais baixo. Astor Sky acaba caindo lá de forma forçada. E agora o negócio começa pra valer, hein? Agora é que o bicho vai pegar. Jota Astor Sky vai comendo pelas bordas. Já já vai chegar no Joe e acabou mudando de estratégia. Tá todo mundo... Não, tem um em cima ainda, hein? Agora caiu o Gabro. Era o último. Acabou não tendo tanta vantagem assim, porque ninguém morreu. E, ó, o Marlos Magno tá comendo o chão a rodo, hein? Agora ele já tá numa área da qual ele não... Ele ainda consegue sair, mas ele vai ter que ir pra ilha do Tião, ó. Ele tem a ilha dele que foi invadida pelo Matheus. O que ele vai fazer? Ele vai se manter aí ou ele vai... Olha, ele deixou inteligentemente jogado pelo Marlos Magno. Expulsou. Ih, mas ele não quis ir pro lado da ilha do Tião. Porque ele viu que o Tião tá semi-isolado lá. Só que o Tião tá isolado sozinho. São todos aqueles chãos pro Tião. Olha só que bem jogado pelo Marlos. Agora é ele contra o Tião. O Tião tem quatro, três chãos. O Marlos tem três também, mais um extra. Vai dar Marlos. Vai dar Marlos. Não vai ter como. Marlos Magno dando uma aula de gerenciamento de recursos. Vence mais uma vez o Pac-Man. E ele está na grande final. Muito bem jogado, hein? Parabéns pro Marlos. Parabéns pro Tião também que brigou bravamente até o final. Mas por um piso ele acabou sendo eliminado. E com isso temos então mais dez classificados para a grande final. Sendo eles, Hakun, Gabrielsvi, Luke Quimera, Alcaran, Cássio Dias, Psyco, Black Storm, El Joãozinho, Y Spacey e agora também o nosso queridíssimo Marlos Magno. Certo? Agora é a hora do verdadeiro vice-campeão da América Latina, hein? Quem segurar o Hayashi ganha o quê? Ganha a ban. Vou mijar e eu já volto. O Tiago e o Fredócio estão me empolcando. Deixa eu ir lá falar com eles. Vamos ver. Olá, senhores. Olá. Preparados? Estamos preparadinhos. Estamos preparados? É, filho. Vocês viram que o Pirata e o Jefferson não conseguiram, hein? A pressão. Nossa, vai, safada. É. Não, um ponto pra mim é vitória, já. Não, tem que pensar grande. Tem que pensar grande. Tá? Dá pra chegar lá. É isso, tem que se focar em chegar na final, filhos. A estratégia é final. Não precisa ganhar partidas. Ganha lucro. Chegou na final. É, meu. É isso. Exato. Vou mijar. O que você tá achando do torneio até agora, Fredócio? O grupo 2 só tem viciadinhas. Só viciado, hein? É, vai sair o ganhador de lá. É, pra mim o ganhador sai do grupo 2. Ah, ele perguntou o que você achou e foi embora. Exato. É por isso que ele perguntou. O atual campeão já saiu. Quem que era o atual campeão? É o Chelsea? Ah, mas aí caiu igual o time, né? É o sim. É o básculo da Inglaterra, né? Vocês treinaram, por acaso? Treinando. Acabei de batear o jogo. Que isso, pô. Nunca joguei. Como é que joga? Não, não é pra tanto. É que, infelizmente, tá vindo os mesmos minigames, por causa de uma limitação da Private Match, né? Mas... Ele tá sempre repetindo mesmo, né? É porque só tem duas playlists e elas são temáticas. Então só cai o minigame desse tema. Eles tiraram a playlist padrão da Private Match. Prêmio do Thiago é o aumento de salário. Ah, é ele que vai editar esse torneio lá depois. Ele vai editar ele como campeão. Ele pode fazer isso também. Aí não importa o salário. Bom, vambora, hein? Já dei o tempo. Já esperei. Let's fucking Ghosts. Vamos começar com 57 jogadores. Quase lotada a sala. Primeira playlist, Forro o Bodó na Floresta. Começando em 3, 2, 1... Let's go! Nossa! Selva do sacolejo. Selva do sacolejo. Isso é incrível. Não é tão difícil, não. Você só tem que ter calma e paciência. Vocês já viram aí, ó. Várias vezes a galera jogando. O baixo que é melhor? Não sei qual que é. Por cima é melhor, mas é mais difícil. Depende, tem lugar que é melhor ir por baixo. Aqui no começo, pode ir por baixo. Ele foi por baixo. Ai, eu subi de novo. Fora. O importante é não morrer. Se você não cair fora, você provavelmente classifica, tá ligado? O problema é quando morre, porque até você respawnar, você perde muito. Exato. Nossa, que é lá embaixo. Ó, que é lá embaixo. Eu tô bem aqui. Os dados... O meu boi, é, que eles jogam pra fora. Renan Colomar, ó. Renan Colomar já chegou. Marca esse nome. Ele é viciado, tá? Ele é candidato, Renan Colomar. Dá mais uma volta aqui. Não, tranquilo. Ah, eu tô junto, Renan. Aí, eu cheguei aqui. Isso aqui não é corrida, não. Isso aqui é só uma competiçãozinha de leves pra dar uma peneirada, né, galera? Tá aí, 40 restantes. Passou, passou. Passamos. É, passei. O Redox tá de Ezio. Acabei de ver ali em cima. Cara, é baleia. Ezio... Opa, outra corrida. Nice. Esse é um pouquinho mais difícil, né? Tem que ir pulando, tuf, 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 tuf. Esse eu ficava pra trás. Esse aí, o problema é você bater na cabeça dos outros. Exato. É. O ideal é você disparar. Você conseguir disparar na frente. Quem larga na frente nesse tem bastante vantagem. Vou botar na última fileira aqui, né? Esse final é perigoso também, hein? Boníssimo. Tá na frente. Meio. Ó o Amendoim Teixeira. Eu lembro do Amendoim Teixeira do primeiro game... Do primeiro torneio. Meu Deus. Uma lenda também. Ai. Vamos. Ah. Ah, o cara me jogou pra baixo. Filho da puta, velho. Ah, não passa um 28. Esse aqui ainda... Dá pra todo mundo chegar. Olha, bateu um desgraçado aqui. Que eu tava fazendo gameplay de vice-campeão da América Latina, hein, chat. Mas fui atrapalhado por um desgraçado. Mas tudo bem. Tamo bem ainda. Tamo bem, tamo bem. Tô aqui pelo caminho safe. Tô aqui pelo caminho safe. Tô aqui pelo caminho safe, não... Nossa, Hebe! Desculpa, Hebe. Você que entrou no meu caminho, tá? Nossa, eu matei alguém. Mas a Hebe passou, tá tranquilo. Não, passei. Ah, eu morri. Eu matei alguém ali, foi mal... Na direita ali, eu matei. Só dei uma cabeçada nisso alguma. Temos mais três vagas. Quem vai passar? Arcs e Rizobis. Fredox caiu? Eu vi ele no finalzinho. Alguém me fudeu. Acontece, acontece. Mais três partidos. Ah, mas tem muita gente ainda. Muita gente. Porra. Caralho. Nosso grupo, como tem mais players, provavelmente vão ser mais minigames. E esse é o problema, tá? Esse é o problema. Ruim demais. Esse aí é RNG, mano. Cara, eu bati na cabeça de alguém e fui pra baixo. Chá, vamos fazer boost. Vamos, vamos, vamos. Vamos ficar trocando. Os caras vão ficar me caçando, cara. Vamos trocar pinguim. Cadê um? Ah, tá. Esse aqui é foda, cara. Pinguim corre muito, né? Pra caralho. Sai que esse é meu. Sai que esse é meu. Peguei. Peguei um. Sai de mim. Sai de mim. Vai tomar ban. Sai de mim. Sai de mim. Vai tomar ban também. Sai. Sai, Gabriel. Seu desgraçado. Olha quanto pinguim por aí. O cara vindo do meu. Ai. Peguei. Peguei. Ui. Agora. Agora escapei. Agora escapei. Caralho, Gabriel. Que loucura. Calma aí. Meu Deus, não classifiquei ainda. Cadê o pinguim, mano? Meu pinguim sumiu. 21, 22, 23, 24, 25. Vamos, mano. Vou passar. Vou passar. Vou passar. Abraço. Quem quiser pinguim tem aqui em cima, hein? Desceu. Batinho e baixadinha. Que loucura, mano. O cara batendo todos no meio do campeonato. Já passaram nove, ó. Gizovski vai passar agora também. Décimo classificado. Tem tempo ou é infinito? É infinito. É até alguém todo mundo classificar. Nossa. Temos mais quatro vagas. Olha como vai. Todo mundo meio zerado, hein? Ah, não. Dois aqui em cima com 20 pontos. Isso aqui já podia ser a final, mano. Beleza. Não, já podia ser a vaga para a final. Acho que ainda não. Vai ter mais um. Matheus Rizzi está sozinho ali em cima, mas está zerado. A galera é meio zerada. Pega o pinguim, meu. Mano. Ai, ele ficou de fora por um, mano. Quem? Você viu o nome? Arques. Nossa, mano. Ele ficou por um e ele perdeu o pinguim. Ele ficou correndo atrás dele. O pinguim deu a ideia dele. Cara, o pinguim muda de direção do nada. E graça. Ih, é final mesmo. Vamos. É final. Nossa, mas essa final é uma merda, velho. Vai, vai, vai. Ai, safada. Vamos. Ai, mano. Vamos. Vamos, vamos. Bom, já pontuei também. Zerado eu não termino esse torneio. Esquerda ou direita? Não sei. Estou sentindo que é esquerda, hein? Estou sentindo que é esquerda. Eu vou de direita. Então vai. Puta merda. Vamos. Vai mesmo. Sai da frente. Meu Deus, estou muito para trás, mano. Isso. Caralho, estou encaralhado. Caralho, o cara está acertando todas. E é erro. Ai. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. É aqui mesmo. Ai, é para a esquerda. Meu Deus, é muito esquerda. Ai. Chegando no final. Grande jogada. O cara é vice. O cara é vice da América Latina. Filho da puta. Ele é vice. Renan Colomar, velho. O cara é um desgraçado. Você vai ser banido, Renan. Mano, eu fui para o lugar errado, mano. Ele é vice. Eu fui para a direita, do nada, cara. Renan, eu. É, foi ele. Ele me passou no final. Desgraçado. Meu nome é Renan. Quase, quase, quase. Caralho, mano. Um pouco. Tá bom. Já, já. Já posso insistir. Galera que tinha caído, voltou. Show de bola. Então, vamos começar a próxima. A próxima é na playlist de festival. Certo? Goza! Que é? Que isso, cara. Que é a playlist mais legal. Tá? Vamos para o desfile de carnaval. Let's go. Nem lembro desse aí. 57 competidores. Ai. Esse vídeo se concentrou. Caralho, você mandou um minigame e eu te mato. Ih. Let's go. Eu estou até você, filho. Eu estou dentro de um cara. Acontece. Ah, entrei. Como é que é aqui? Cai no verde, né? No verde. Perdi. Nossa. Não, não. Levanta. Meu Deus. Eu caí. Ah, meu Deus. Eu caí também. Ah, mano. Vai se fuder, velho. Mas passa 40. Não é possível. Não é possível que eu não vou classificar. Para de me segurar aí, ô, seus filhos da puta. Abatagleu. Vai tomar ban. Pode dar. Abatagleu. Puta que pariu. Bora. Vamos embora. Pode dar. Tira. Cara, é um desgraçado. Vou para trás, mas eu chego. Nossa. Eu estou passando. Ai. Não. Nossa, eu vou chegar entre os últimos, tá? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai, 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 vai. Ah, eu estou até vai passar. Ai, vai, vai rápido, Feridocs. Eu fui um dos outros. Não chegou, Feridocs? Não cheguei de novo. Você tinha que ter deslizado no chão ali. Ah, não deu tempo, velho. Eu sou muito ruim, cara. Eu sou muito ruim, velho. Calma, calma. Tem mais duas partidas. Você pode ganhar as duas. Eu estou com vocês. Exato. Tudo é possível. Tudo é possível. Vamos para a próxima. Nossa. Isso é problema, tá? Isso é ficar pontuando. Isso é problema. Ficar pontuando. Isso, cara. Esse aqui, o ideal é ficar nos bagulhos mais... Ou do super na direita ou super na esquerda. Esses tambores aqui é bom. E a plataforma com a roleta ali do lado é bom também. Ou aquela plataforma que fica andando. Mas, assim, é uma grande loucura. O problema é o ventilador. Exato. Se der azar com o ventilador, já era. Ah, mano. Quem que trombou em mim, filho da puta? Trombou em mim. Eu fico pra fora, velho. Ah, mano. Eu também, velho. Agora me fodi. Jogar muito aqui. Vento. O Bruno tá tendo dificuldades. Vem um, vamos agora. Ah, entra. Tô bobão. Ai, não. Se sentei um. Não, meu Deus. Tô muito mal, tô muito mal. Talvez eu não passe. 70. Tô que jogar muito agora, já. 3. 80. Ui. Não. Joguei demais. E é, passei. Não, eu vou ficar fora. Porra, joguei demais. Vai, me joga pra lá. Ai. Boas vagas. Uma vaga. Tomei. Não. Passei. Caralho, cara. Esse é meu Nemesis, cara. Esse é o meu Nemesis, cara. Caralho, eu fiquei num trampolim. Cara, quem que foi o filho da puta que trocou comigo logo no começo, velho? Já me desperdeu muito, velho. Nem deu adentro. Eu caí pra fora do mapa. Foi o PHP, ele desperdeu. Pode dar. Tá tranquilo, Chachi. Tá tranquilo. O que importa é eu ganhar a próxima partida. O Bruno Cipriano só se futeu. Ele ficou subindo, tá ligado? A parada lá de baixo, lá. Ele ficou jogando pra cima, ele batia na plataforma e voltava. É, eu acho que não vale a pena pegar aqueles negócios. Nossa, é muito grande, velho. Essa é longa. Passa quanto? São dois caminhos. Devem passar uns 16, 17, sei lá. Tô na frente. Tem bastante gente, deve passar mais. Não, passam 15 só. É isso mesmo. Vamos que vamos, então. Já tem uma galera que ficou pra trás. 15 competidores, Chachi. Provavelmente eles vão pra final depois daqui. É possível que a próxima já seja final. Ih, o Gabriel aí tomou uma porrada ali. Quase ficou. Ó o Billy Salsichão. Conseguiu passar com a sua belíssima coroa. Mandou muito bem agora o Billy Salsichão. Ele tá indo. Procotoado. Tiago tá bem. Procotoado. Giziel, Takemoto. Calma, não cai. Homem doenteixeira. A galera tá chegando ali. Cadê o Tiago? O Tiago tá no bolo, tá no bolo. Tá bem, tá bem. Passam 15, é. Mas não sei se ele tá entre os 15. Acho que ele tá no limite dos 15, hein. Vamos ver. Agora essa parte final é crucial. Não, tá bem. Tá entre os 15. Tá indo fazer o safe. Renan Colomar ganha de novo. Nossa, tomou uma bolada ali. Quase que não dá. Passei, passei, passei. Agora acho que passa. Passou. Passou em décimo. Temos mais cinco vagas. Iatsu passou com o Billy Salsichão. Só mais uma vaga. Luke Kahn vai conseguir chegar a tempo. Alguém chegou antes dele? Bruno! No 789 chegou antes do Luke Kahn, que morreu aqui em cima. Isso é final? Em cima da linha de chegada. Não sabemos. Não, pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas provavelmente vai ser final. Provavelmente vai ser final. Veremos. Temos lá uma. Não é final. Uma luz azul me guia. Este minigame, geralmente ele elimina poucos players, tá? Então, provavelmente vão ter 11 vagas. 10 vagas e tal. Mas, intuitivo. Ficar dentro da luz que não é azul. Tem 15? Tem 15. E aí tem os obstáculos. Tem hora que tem que subir. Por favor, dá 13 vagas aí pra mim. Por favor. Vambora. 12 vagas. Quase. Só vão cair 3. Só tem que estar entre os 12 melhores. Só não pode estar entre os 3 piores. Só que é uma suruba. Se você perde um segundinho de luz, pode ser o crucial pra contar como a sua derrota. Todo mundo embolado. Tá todo mundo junto. Teve uns ali que ficaram pra trás. Tiagoge tá indo bem. Já vai passar pelo... Foi empurrado. Muita gente empurrado. Um classificado apenas. Renan Colomar sempre ele. O cara ganha todas. Bruno, 171 também classificado. 82% pro Tiagoge. Temos mais 10 vagas. Todo mundo ficou pra trás. Todo mundo foi empurrado. E a luz continua. Duas vagas já definidas. Matheus Rize passa. Takemoto passa. Tiagoge e Yatsu. Temos mais 6 vagas. A Mendoim Teixeira tá muito lá atrás. EBX11 com 97%. Passou também. Mais duas vagas. Lucas Jurdim. Quem quer o próximo? Gamer Meteoro. Temos então os 12 classificados pra possível final. Agora acho que vai ser a final. Estão aqui os prováveis pontuadores desta partida. Que vai ser de... Tempo perdido mais uma vez. Vamos! Dois pontos. Dois pontos. Dois pontos pro Tiagoge. E possíveis quatro pontos. Se ganhar... Ganou. É possível. É possível. Esse aqui é um dos mais plausíveis da aleatoriedade. Se acertar o caminho... Let's go. Temos Lula Molusco. Lula Molusco. Temos Kawaii. Temos Cavalo. Vamos ver. Esquerda. Vou confiar. Não é. Era direita. Era direita. A galera disparou. Quem que tá disparado ali? E o Frozen. Ih, ficaram pra trás. Erraram duas vezes a porta, hein? Deram chance pra galera que tava atrás. Nossa, mas o Martelão jogou uma galera pro lado. O Frozen tá liderando ainda. Agora o JV Takemoto não mais. Dois caminhos distintos. Ó, a galera se separou. EBX11 na liderança. Conseguiu acertar mais uma porta. Só pode ser pra direita. É pra direita. Eles foram. A EBX11 tá disparada. Vai ganhar! Vence EBX11. Muito bem jogado. Parabéns, espelunqueiro. Bela skin, hein? Bela skin. Temos, então, a segunda vitoriosa do nosso grupo 3. Segunda partida do grupo 3. Meus parabéns a todos que chegaram na final. Agora nós voltamos para Forrobodó da Floresta. Pra mais duas partidas. Forrobodó. O Thiago conseguiu dois pontinhos. Conseguiu dois pontinhos. Se conseguir mais um, eu diria que você tá classificado. Até agora os desempates foram sempre entre quem tinha dois pontos. Então, se você conseguir mais uma final, provavelmente você já tá classificado. E vamos pra próxima, tá? Já tem 57 players, ninguém caiu. Então, let's go. Sem demorar. Fredox vai ganhar essa aqui agora. Vou, vou ganhar. Vou na fulor. Tô sentindo. Vou ficar até quieto. Nossa, essa aqui não. Já começamos com o pulo na fulor. Let's go. E até agora, não tivemos a mesma pessoa ganhando mais de uma partida. Pode ser o Renan, pode ser a Hebe ainda, mas, até agora ninguém conseguiu. E eu tô largando atrás de novo. Puta que me pariu. E eu sou lá na frente. Acho que tem alguma coisa me ajudando. Vamos bater na cabeça de um desgraçado. Roda, exato, mano. Com certeza eu vou bater na cabeça de um desgraçado. Tá, já passei uma galera. Perfeito. E pra trás. Puxou bola. Um índio. Passa com um 40. É isso, passa bastante. Olha o Renan Colomar. Ele já terminou. Ele tem... Ele tem o atalho, vagabundo. É, essa fase dá pra fazer muito rápido. Tem umas maneiras de fazer rápido rápido. Ah, eu acho que eu vou... Eu já vi speedrun dessa fase. É tipo, bizarro. Caralho. Então, vou fazer com calma aqui. Suaveira. Calma. Passando, passando. Calma também. Vou tentar... Vai, Renan. É que eu vou. Cadê? Ah! Vai, 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 vai. Luz e vagas. No mesmo canto. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 34, 35, 36, 4 vagas. Vamos, Fredox. Você consegue, o cara errou. Cara, eu caí no vão. Eu caí no vão. É, ele caiu no vãozinho. O que é isso, cara? Eu sou muito azarado. Leg, foda-se. 17 eliminados. Fala, cara. Vai, vai, vai. Vai, safada. Goza. Meu Deus do céu. Tem chance de ser mais uma. De corrida não foi. É a do Duny, hein? Essa aqui é a traiçoeira. Essa é traiçoeira. Essa é perigosa. Você joga nada. Vamos torcer pra ser um touro, mas tem vindo sempre três. Nossa, ainda bem que não cai aqueles minigames de... Três. Atirar objeto na gente. Nossa, aquele lá eu sempre monto. É, aqueles não vêm nessa playlist. Eles podem vir na final. Na grande final. Ai, meu Deus. Ah, na final eu já ganhei ponto. Tá bom. Não, não. A final que eu digo é a final final do torneio. A solo sinistro. Bom, deixa eu concentrar aqui que, pelo amor de Deus, eu não quero ser... Ai, ai, ai. Que isso? Que isso, mano? Parecia o Denilson da Copa de 2002. Os touro me cercaram aqui, vagabundo. Que loucura. Um encurralado. Ai, 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 caiu. Ui. Caiu? Ai, é triste. Porra, mano. Eu nem tô vendo se morreu mais gente, se não morreu. Tô concentrado na gameplay, chat. Não dá pra eu narrar essa aqui e jogar ao mesmo tempo. Solta, seus desgraçados. Eu tô marcando o nome de vocês, tá? Ai. Meu Deus, o touro tá muito doido. Acaba logo. Cara, isso aqui parece ser muito mais rápido do que quando eu tô narrando. Quando eu tô jogando, eu tô em eternidade. Nossa, cagou demais. 10 segundos, 10 segundos. O touro me isolou e não tinha barreira pra mim. Não tinha essa barreira aí. É, tem trampolins em alguns lugares só, né? Tô no corrimão. O corrimão não me segurou. Eu passei tempo. Aparentemente foram 3 que morreram. Só? Não, não, não. Muito, muito. Nossa, tem que casar, mano. 7. 7. Então, 40. Bom, foram menos do que estavam rolando nos outros grupos. Não, 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 não. São dunes. Nossa. Meu Deus, olha. Temos um minigame inédito. Fruta mais fruta. Caralho, esse aqui... Cara, esse é outro chat que pode... Esse é muito fácil. Esse pode passar todo mundo também, né? Esse, geralmente, a Maria vai com as outras. Se você não decorou o que aconteceu na sua tela, você só vai onde tem mais gente, né? Ai, que morrem uns bobão, igual eu morri na primeira vez que eu já vi. Não dá dicas. Eu também, mano. Não, não vou dar dicas. São competidores aqui comigo. Só preciso contar direito, ó. Quantas bananas? Uma banana e três... Não, duas banana e três mamão. Ah, só eu que fui bobo, né? Nossa. Ninguém. Cadê? Três. Banana. O problema é isso aqui, ó. Que isso? É, esse redemoinho aqui, os caras te empurram, velho. Piri Bowser. Três, quatro, jaca. Três, três, meu Deus, calma. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Quatro jaca. Quatro jaca. Quem vem lá? Quatro jaca. Sai da minha jaca, seus desgraçados. Eu não sei, velho. Alguém vai cair, já, já. Meu Deus. Meu Deus, caiu um anel ali. O que é aquilo? Três, morango. Ai, meu Deus, eu fiquei embaixo. Ui, não consegui contar. Duas fabulezas, três morango, quatro mamão, um anel. Eu acho que é isso, sei lá. Vamos ver. Eu vou no Maria. Sai, desgraçado. Dois. Os caras nem sabem, eles vieram. Meu Deus, alguém morreu. Armotic GG morreu. O cara morreu, tá? Que loucura. Um eliminado. Dois eliminados. Zellux morreu também. Que estresa. Ok, vamos ter muitos minigames aqui. O quê? O quê? Final com 31. 31 no final. A pontuação vai ficar maluca. Mod, vocês tiraram o print? Os mods nem devem ter printado. Vai ter que voltar no VOD. Que loucura. Ah, fudeu. O que vai ganhar isso aqui, mano? Todo mundo tá com um ponto agora. Todo mundo tá com um ponto agora. Nossa. O grupo é uma loucura. Olha isso. Nem cabe todo mundo aqui, cara. Ainda bem que fiz dois, mano. Meu Deus do céu, velho. Caralho, velho. Ainda bem que eu tô fazendo meu segundo agora também. Mas muita gente vai fazer dois agora. É. Caralho, velho. Nossa, ganhar esse aqui é loucura. Arrisquei. Nossa, deu bom. Vou arriscar de novo. Meu Deus, priminho. Pariu. Aí perdi tudo. O segredo não é arriscar, mano. É só ficar pra trás. Acabou. Acabou. Pegou. Caralho. Pior que era o caminho era óbvio depois. Nossa, se eu tivesse ido. Eu tava em segundo e quis arriscar. E aí fiquei pra trás. Bruno, 17, 11, 7, 1. Tá aí. Pode, pode. Ele foi o vencedor. Agora vamos ter que esperar os mods pegarem a print lá. Dá pra poder dar a pontuação pra galera. Porque foi uma grande loucura, hein? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, velho. Muita gente fez todos os pontos. Quando tiver rolado a pontuação, mods me avisem porque eu vou dar uma passada na tabela. E Fredox, você ainda tem chance. Basta ganhar a próxima parmosta. Basta ganhar. Falou só ganhar, né? Mano, mano. Era pra eu ter ganhado o terceiro ponto, mano. Era só eu ficar vivo 20 segundos, velho. Cara, eu vou tentar chegar na final pra pelo menos garantir uma pontuação e tirar um print e mostrar pra Ana Maria Braga. Vamos checar como está a situação de tudo, chat. Grupo 3. Temos na liderança do grupo 3 o Renan Colomar com 5 pontos e a EBX11 também com 5 pontos. Depois temos o Bruno, que acabou de vencer com 4 pontos. Depois temos 4 competidores com 3 pontos. Froze, Takemoto, Lucas Jurdim e Yatsu. E depois com 2 pontos temos alguns. Não tantos assim, tá? Tiago Di, o Hunter, o Bruno Cipriano, o Gabriel RL, o Vitor Santos, o vice-campeão da América Latina, Hayashi, Zellux, Matheus Rize, Gamer Meteoro, Billy Salsichão e Ghost K619. A questão é, olha quantos outros também já tem 1 ponto, tá? Então assim, muita gente pode chegar a 2 pontos ainda. Muita gente também pode chegar a 3 pontos. O que significa que, talvez, a nota de corte, né? Ou seja, a pontuação de corte para a classificação deste grupo não seja 2. Sejam 3 pontos. Talvez o desempate vai se dar com quem tiver 3 pontos e não quem tiver 2. Olha que loucura. É bem possível que isso aconteça, hein? Veremos. São só 10 vagas. Eu diria que esses 3 aqui já estão classificados, né? Renan, EB e Bruno, que foram os 3 que ganharam partidas. Mas Frozen, Takemoto, Luka, Jorginho e Yatsu estão bem encaminhados, né? Mas se o desempate foi feito com quem tem 3 pontos, eles podem acabar ficando de fora. Vamos ver se eles pontuarem e eles estão bem, né? Então, estão feitas as pontuações. E vamos que vamos para a próxima partida. Em 3, 2, 1, foi. Partida decisiva, decisiva do grupo 4. E olha como começa. Traiçoeiro. Traiçoeiro esse minigame. Extremamente traiçoeiro. Esse aqui, quem larga na frente, tem extrema vantagem, tá? Porque quem larga atrás, provavelmente vai cair. Os times, no caso, os jogadores, são divididos em dois grupos. Um para a esquerda e um para a direita. Eu, obviamente, estou órgando atrás. Eu também. Nossa, caiu todo mundo e eu fiquei. Foda. Inacreditável. Caralho, caiu todo mundo. Nossa, caiu todo mundo. Se eu atrás, vale mais a pena esperar cipar do que tentar ir, tá ligado? Mano, não, foi literalmente todo mundo e eu fiquei, mano. Eu estou vendo, você está isolado e a gente vindo aqui. Aí, foda. Só toma no cu. Bati na bunda de alguém, cara. Acontece. Pô, estou precisando da vitória, tch. Tem um bêbado aqui. Parar de me segurar. Quem vota para um ponto, quem ganhar o primeiro minigame. Vou botar só agora. Cala a boca. Ai, estou bem, estou bem, estou bem. Passam 40 nesse, então é tranquilo também. O negócio é não cair. Essas plataformas estão inclinando demais, está maluco. Vamos. Vamos. O primeiro. O primeiro. Está na minha frente. Campeão, olha lá. O cara foi... O cara foi muito privilegiado. Ok, vou chegar bem ainda. Chegar em oitavo, está bom. Está legal. Olha a plataforma trolando. Vamos, volta. Passou? Olha a plataforma do D.P. Está aqui. Como é que vai? Tem que usar a física. É, não dá. Ixi. Não dá. Fredox, não chego nele. Ixi. Não chega, né? Meu Deus. É, já foi. Já foi. Já perdi, já. Nem como a plataforma estava me drolando. Confia, confia. Pula nesse coisa aí, ó. Toma. Aí, ó. Toma. Agora aqui, ó. Cinco vagas. Infelizmente, Fredox. Infelizmente, zero pontos. Você fica para o próximo. Todo mundo se joga no chão. Agora. Todo mundo se joga. Acabou. Cara, a plataforma me trolou. Novamente. Ok. Eu tive muita sorte. Bom, é isso, galera. Essa foi minha participação. Já estou desinstalando aqui. Ai, ai. O importante é participar. Exato, velho. Desfile de carnaval. Fredox é muito ruim. Mas eu sou ruim nesse jogo, cara. Mano, juro. Eu acho que eu joguei nesse jogo. Vocês aguardem o torneio de R6 aí pra ver. É. É. É, aí eu quero ver. Quem sabe um dia. Aguardo o torneio de ProSocra Online. Nossa senhora. Nossa senhora. Na hora. Esse aqui, mano. É um futebol. É tudo que o Reax queria pro Filipe. E ele não vai fazer. Com algumas diferenças. Vamos que vamos. Esse aqui é mais fácil que o outro. Mas só passa o 28, hein. Perigo. Perigo. Eu sempre caio no verde. Eu não sei se é melhor cair nos outros. Aqui tem que tomar cuidado com essas bolas. Nossa, eu tomo uma na cara. Tomei. Não é bom pular. Não é bom pular. Porque eu sou jogado. Ah, não necessariamente. O cara tomou a dianteira. Vamos. Tomei a boela. Bem demais. Ai. Peguei o atalho. Entramos. O cara tá fazendo performance de vice-campeão da América Latina. Não consegui alcançar ali. Mas tudo bem. Normal. Não. Passei. Passei. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu cheguei cedo aqui, cara. Ah, se passou. Cara, quase que deu ruim. Que loucura. Não, eu tava fazendo a prova perfeita. Eu tava liderando, cara. E aí deu um problema no final. Tá com 28 já. Pode ir pra final já, tá? 28. Já pode ir. Não, jamais. Já pode ir pra final. Mas eu tô deixando aqui só pra precaução, né? Mas não, agora não vai ser. O cara já quer final. Já pode ir. Vamos encerrar por aqui. Revei lá. Aérico. Nossa, vai passar pouca gente. Tá que pariu. Ai, é aqui que eu me despido. Como é que faz? Despido. Despeço. Despeço. O cara vai ficar pelado. Calma, chat. Calma. É aqui que eu me despido. É só eu não ser trollado no lançamento, cara. No começo. Eu tô. Tô lá no fundão? Ué, cadê eu? Ah, tá. Eu tô do outro. Tá no fundão aí, ó. Let's go. Let's go. Eu tô na meiuca ali. Vambora. A Mendoim Teixeira tá comigo. Sai do mesmo pandeiro que eu, velho. Filhos, o cara tá jogando. Ai, agora o cara foi jogado. Calma que o cara vai ser rejogado. Ai, não deu. Calma, tô 54%. Pelo amor de Deus. Passam 17, mano. Ah, mas que caralho. Joguei demais. 72. Meu Deus. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Calma. Calma, 90. 100. Passou. Vai, 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 vai. Tem que ser eu agora. Não, não me empurra. Não me empurra. 96, 98, 99, 100. Vamos. Passou. Meu Deus. Você passou no muito. Caralho. Passou no muito. Meu Deus. Cara, eu caí. Você estava me enganando. Eu estava lá em cima. Eu caí e caí num trampolim que me jogou pra cima e eu completei o 100. Confia, filhos. Final. Aperta na minha mão. Ah, vai tomar no cu, velho. Não é final. Porra, mano. Ah, vai passar 10, velho. Nessa aqui. Não, eu não pulei nada. Não caguei nada. Foi muito bem jogado. Ah, amor de Deus, velho. Não, esse aqui é corrida. Esse é tranquilo. Puta que pariu, mano. Concentra. Vai passar uns 11 aqui, eu acho. Ah, mano. Nossa. É, aqui tem dois caminhos. Por favor, que os caras sejam horríveis. Por favor. Vamos lá. Deixa eu ver quem que está aqui. Obviamente eu largando atrás. Amor. Fantástico. A Hebe está ali. Está ali? A Hebe está no marco. Ai. Vou jogar para frente, tá bom. Sai daqui, desgraçado. Ok, passei bem aqui. Aqui é importantíssimo. Se eu jogar bem aqui, eu classifico. Se eu jogar mal aqui, eu não classifico. Joguei bem demais. Vice-campeão da América Latina. O cara não é ruim. Ai, mano. Vem logo. Eu estou aqui também. Bora. Estamos bem, estamos bem. É só não cair, mano. Vem pelo lado, vem pelo lado. Confia. Meu Deus. Quase que eu caí fora. Mano, eu quase também. Eu saí do plano. Vamos. Meu Deus do céu. Foi no limite. Eu sou brasileiro. Que loucura. Mano, eu caí. Cara, caga demais. Vamos para a final. Eu escorreguei no cano, velho. Caralho, mano. Aí, Thiago. Se não for agora, eu me mato. Agora é final. Agora é final. Vamos. Mas essa final não, mano. Pelo amor de Deus. Eu só joguei essa final, velho. Nossa senhora. Eu vou ganhar, hein. Eu vou ganhar. O Colomar está ali. A Hebe está ali também. Eu vou ganhar. E o Bruno está aí. Os três que ganharam estão aqui. Eu vou ganhar. Fui para a direita. Eu vou escolher lados. Eu vou escolher lados. Ai, caralho. Fiquei para trás. Fiquei para trás. Fiquei para trás. Mas a galera aqui demorou para achar o caminho. Ah, bosta. Erraram. Ai. Ai, não, não, não. Eu já era também. Caralho, fiquei muito para trás, cara. Pera, pera. Não, acabou, acabou. Para a gente, acabou. Nossa. Não, pera. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Eles estão aqui com a gente. Eu não estou mais aí. Eu já caí antes. Você não está aqui? Não. Não vou tomar partido. Vai. Tomar partido. Perdi. Ai, quem ganhou? Ai. Na moral, cara. Renan Colomar. O cara conseguiu, hein. O cara conseguiu. É o único da noite. Meu nome é Renan. É o único da noite que ganhou duas partidas, velho. Ele não veré. Ô, Renan, divide um ponto aí com o Fredoto. Divide um ponto comigo aí, velho. Dois pontos. Dois pontos. Ai, carambolas, viu? E com isso estão encerradas todas as partidas do grupo 4, ou pelo menos as partidas tradicionais. Agora a gente vai ter que ver se vai ter que rolar desempate. Renan Colomar com 8 pontos, tá? Ganhando. Levando pra casa R$150,00. Zeb X11 fez 6 pontos e não conseguiu, tá? Só pra efeito de comparação, ninguém tinha feito 6 pontos até agora no campeonato. Ou seja, Renan Colomar é o Manchester City, filho. Não adianta fazer pontuação de campeão se o Renan Colomar está jogando. Porque o cara vai além. E aí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas empatadas com 3 pontos, incluindo aí o Thiagode. O que significa que temos 11 classificados. Certo? O que significa que a gente teria que ter um desempate pra uma pessoa ir embora. Como é que eu vou fazer isso de uma forma fácil? E vai ser eu. É quem morrer primeiro? Chat, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou abrir mão... Eu não tô aqui. Eu vou abrir mão da minha vaga. Ok? Pra que assim eu possa narrar a final, tá? Exatamente. Assim passam 10, ok? Eu posso narrar a final corretamente. Até pra dar sorte, né? Eu já tive... Filhos, dar sorte não, desculpa. Dar chance pros novatos que estão chegando aí. É a nova geração, né, Chat? Renan Colomar, Black Storm. Esses caras estão fazendo a sua carreira agora. Eu já fui vice-campeão da América Latina, já tenho grandes conquistas, né? Já tô na minha fase mais de se aposentar, né? Uma prateleira repleta de profetas. Exato, já tenho grandes conquistas, então eu não tenho porquê, né? Fazer parte disso. Então eu vou, pra facilitar todo o processo, deixar minha vaga pra ninguém, no caso. Vou abrir mão e aí a gente tem 30 colocados, classificados, certo? Que são Renan Colomar, EBX11, o Bruno, Frozen, Lucas Jurdim, J.V. Takemoto, Yatsu, Tiagode, Gabriel RL e o Matheus Rize, tá? Vai, 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 vai. Ai, safada. Esses são todos os 10 classificados do Grupo 3, tá? Portanto, temos então os 30 classificados pra grande final, Chat. Os 30 classificados pra grande final estão definidos. Mostra o Pedro. Vai tomando seu, uma, no caso. Vai tomando seu. Velho, vai se fudir. Mostra o Fredox na tabela. Ah, o Fredox. É, o Fredox foi a grande decepção do torneio. Acabou terminando zerado. Quantos fizeram? Mas acontece. Quantos fizeram zero? Ah, foi muito, foi muito. Muita gente fez zero. Mas foi disputado, foi mais disputado do que eu imaginava que seria. O fato de serem 10 vagas só e não 12, 13, como foi da outra vez. É, fez diferença. A galera aí que está classificada pra final, isso inclui o Tiago Gode, já receberam os cargos devidos no Discord. Eu vou agora criar o canal aqui e vou mandar o código da sala lá pra eles, ok? Então fiquem de olho aí que eu já vou criar. E aí é partida única, final, única, quem ganhar, ganhou. Vamos pra grande final, hein, chat? Lembrando, essa final vale. Essa é a grande final, ok? Então vamos lá. A partida vai ser rodada em solo sinistro, certo? Que é aquela playlist onde caiu, morreu, certo? Caiu, está eliminado. Não tem respawn. Desde o primeiro minigame. Quem vencer a partida é o grande campeão. Independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido no passado. A questão é a seguinte. Para ser considerado campeão, você precisa, de fato, ser o vencedor de um minigame. Porque como você pode morrer em qualquer momento, em qualquer minigame e já está eliminado, pode acontecer de nem conseguir chegar no minigame final. Se todo mundo morre, sei lá, no primeiro minigame, a partida acaba ali mesmo, né? Mas não ganha o título se você for, por exemplo, o último que morreu. Todo mundo morreu, você foi o último a morrer, você é campeão. Não. Você precisa finalizar uma partida vivo, sendo o último vivo, para aí sim contar como campeão, certo? Essa é a regra. Simples assim, fácil assim, não tem muito segredo. E nós temos aqui os 31 colocados. Passando rapidamente por eles. Fiuza, Frozey, Biel, Bruno, Ebi, Marlos Magno, Draken, J.V. Takemoto, Cássio Dias, Rafael DLP, Karantir, Floxetina, Gusti Cordeiro, Raccoon, Luke Quimera. Eu, que estou narrando e que deveria estar na final abdiquei da minha vaga, é o Joãozinho, Alcaran, Rosari, Danice Bebê, YSpace, Matheus Rize, Renan Colomar, Lucas Jurdim, MTHS Psycho, Gabriels, Blackstorm, Tiago Di, Master229 e Gabriel RL. E atos. Façam suas apostas. Não sei para quem vocês estão torcendo, mas é a hora da verdade. Vai começar. Minigames aleatórios, certo? E aqui a gente tem uma chance de vir minigames que ainda não vieram, da mesma forma que temos chance de vir minigames que já vieram várias vezes. Então, boa sorte a todos os competidores, valendo R$ 750,00 para o campeão. Essa é a premiação. Começa agora a final do segundo Raya Invitational de Fall Guys da história. Começamos com um minigame conhecido, Desfile de Carnaval X. Jogamos isso a noite toda. Os competidores devem estar completamente acostumados com o que está por vir. Mas vale lembrar, caiu, adeus. Caiu, morreu. Essa é uma fase que pode sim ser traiçoeira. Ela pode ser problemática. Ela não tem os negócios, os trampolins ali que ficam se invertendo de posição e dificultando sua vida. Mas ela tem outros problemas por aí. Porra, eu não consigo me matar aqui. Eu vou ter que descer para poder me matar. Vamos lá. Let's go. Aqui, ó. Aqui dá para se matar. Então, na verdade, tem os trampolins. Mas ninguém morreu ainda. Perfeito. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Essa sim é uma corrida. Essa é a maior corrida que você já viu em Fall Guys na sua vida. Só importa quem chegar em primeiro. Quer dizer, mentira. Nesse caso, não importa. Porque vão classificar mais do que um, né? Ih, o Joãozinho ficou para trás. Ele teve problemas. Ele teve problemas. Olha que loucura. Olha os viciados. Olha como é que é um lobby de tryhard. Todo mundo pegando a barra, filhos. E eles vão. Eles vão. Passam 22. Começamos com 31. Tiagoide morreu? Eu não vi. Eu não vi que o Tiagoide morreu. Aí é uma grande estresse, hein? Eu não vi. Garantir chega em primeiro. Frozen chega em segundo. Psyche, Colomar, Gabriel e RL morre. Hakun, Black Storm, Rosário e Takemoto. Galera está chegando. Só mais sete vagas. Gusto Cordeiro ficou preso. Foi empurrado para trás. Gusto Cordeiro. Fica de fora, Gusto Cordeiro. Caem alguns nomes importantes, hein? Caem alguns nomes importantes. Vamos acompanhar. Rosário está vivo. Filsa está vivo. Psyco está vivo. Black Storm. Não vi se todos os nomes de favoritos estão vivos, tá? Meu Deus do céu. E o jogo não quer colaborar mesmo, vagabundo. Fica vindo os mesmos minigames. Mas vamos lá. Selva do Sacolejo. Essa é outra que, em geral, não é para ser tão difícil, né? Não é tão complicado ficar vivo. O problema é que você tem que chegar entre os 14, 15 primeiros, talvez. Marlos Magno está vivo. Psyco está vivo. Rize está vivo. Rafael DLP. Dane-se bebê. Olha o Alcaran aqui também. Cássio Dias. Ih, Carantir morreu, hein? Carantir que venceu o minigame anterior. Acaba de ser eliminado. Morreu. Foi de base. Rosário está bem aqui. Ih, fez um pulo ousado. Caiu embaixo, mas ali ainda não é morte. 16 se classificam. Mas o Carantir já morreu. Então, assim, já abre mais possibilidades para quem está fora. Meu Deus do céu. Carlos Magno quase foi de base. Draken está liderando. Black Storm está ali também. Eu quero saber, cadê o Calomon? Ah, ele está ali, ó. Ele está ali, sim. Eu não tinha visto ele antes. Black Storm com a galinha dourada, hein? O cara está com a galinha de ouro. E ele vem para a vitória, talvez? Rosário está por ali também. Jogado ousada. Frozen foi o primeiro. Rosário segundo. Draken, Takemoto. Galera está chegando. Galera está chegando. Renan Colomar chegou em penúltimo, hein? Olha que loucura. Renan Colomar, um dos favoritos também, mas conseguiu se classificar. Vambora. Vida que segue. Não acho que seja final ainda, hein? Acho que tem mais uma antes da final. 14 classificados. Por favor, que não venha. Heróis do Hoverboard. Olha que legal, tá? Essa daqui não tinha vindo ainda. Essa é legal. Essa é bem legal. E essa tem grandes chances de morrerem, tá? Grandes chances. Essa é uma fase difícil, perigosa, tá? Basicamente, tem um Hoverboard que vai passar por baixo de todos os props do mapa. E você não pode perder ele. É basicamente isso. Enquanto você desvia dos props e dos objetivos que vão aparecendo no seu caminho, tá? Não sei se podem passar todos os 14 nessa. Vamos descobrir agora. Podem. Exatamente. Podem. Então, assim, todo mundo que tá aqui pode se classificar. Vão conseguir, chat? Eu não sei. Vamos acompanhar, porque são muitos os desafios. O Hoverboard não para. O Hoverboard está em movimento. Contínuo. Lento e contínuo. Mas ele não para. O Rosário foi jogado pra cima, mas tá vivo. A galera tá ali. A música acelera. Ó, ó o perigo. Luca Jurdim foi de base. Matheus Zizi foi de base. Tem que ficar esperto. Olha as estrelas. Dani, esse bebê foi de base. Rafael, o DLP foi de base. Já temos quatro eliminados. Não estavam preparados pro que estava por vir. Ninguém treinou essa fase, chat. Essa fase não cai nas playlists do campeonato. Então, só quem conhece sabe. X, O, F, F, U, Z, Eliminado também. Era um dos favoritos. Já tá fora. Já foram cinco pelas minhas contas. Sobraram nove. Quem que vai se sagrar campeão? Ainda não é a final, é verdade. Mas isso aqui já vai culminar na grande final. Olha só, a galera tá chegando. Não é uma corrida. Basta terminar. Draken tomou uma porrada. Tomou duas. Conseguiu passar. Essa é uma das partes mais difíceis desse minigame. Eles conseguem passar com maestria. O Hoverboard já tá na parte de baixo. Todos a bordo. Vamos ver. Ninguém quer deixar passar essa oportunidade. São 750 reais. JV, Takemoto e Biel ficaram pra trás, hein? Achei que estavam todos a bordo. Acho que não tava. Cássio Dias, um dos favoritos, também eliminado. Eles vão sendo eliminados um por um. Meu Deus do céu, chegou uma galera. Eles estão com medo. Essa parte final é pra ser tranquila. Black Storm eliminado. Ele foi batido de uma forma estranha. E ele não passou na linha de chegada. Inacreditável. O Black Storm brincou de pinball. E foi eliminado um dos grandes favoritos também. Tivemos pelo menos quatro ou cinco candidatos ao título eliminados. Tá? E agora temos a grande final, que não poderia ser outra, a não ser uma das mais clássicas. Passo em falso. Que loucura. Vamos ver quem que sobrou. Acredito que o Renan Colomar sobrou. Sim, ele está ali. Temos o Draken, grande jogador. Psy, um dos jogadores mais consistentes de todo o campeonato. Tava sempre por ali. Rosari, campeã, campeão. Ganhou partidas. Fruzei tá aqui também. Alcaran também. O Pac-Man, umas partidas mais épicas, ele ganhou. Gabrielsvi tá aqui. O Colomar é o grande favorito, tá? Mas eu diria que tem competição braba pra ele aí, tá? Eu acho que Rosari e Psyco vão dar trabalho pro Colomar. Vamos ver. Galera toda jogando de maneira safe. Ou seja, ninguém descendo pro último andar pra quebrar o chão e atrapalhar a vida do amiguinho que vem depois. Por quê? Porque provavelmente essa estratégia não é a ideal pra um formato onde a gente tem apenas sete competidores, né? Isso já foi provado, inclusive, lá no grupo 1, em uma das primeiras partidas do torneio. Então, consequentemente, os jogadores estão ganhando o máximo de tempo que eles podem, ficando o mais alto possível enquanto eles conseguem. Olha só, mas o Alcaran já tá relativamente lá embaixo, tá? Mas eu acho que ele caiu mesmo. Tanto que ele tá abrindo bem devagar os pisos desse andar roxo, que ainda nem é o penúltimo andar, né? Tem... é o antepenúltimo, tem mais dois andares abaixo dele. Tá aqui o Gabrielzi com a sua belíssima skin de Undertaker, temos o Psyco com a sua skin de Godzilla, temos o Renan Colomar com a sua humilde skin muito bem montada em brancos e dourados, temos o Draken com a sua skin de vendedor de sorvete, temos o Rosário com a sua skin de Sherlock Holmes, temos o Frozen com a sua fofa skin de raposa de duas caudas. Muita gente disputando, isso aqui vale 750 reais, meus amigos. É muito dinheiro, tá? Dinheiro, inclusive, que eu espero que você invista em um Subtier 3 após você ser campeão, seja lá quem for você, ok? Vamos que vamos. Alcaran com a sua skin de Pac-Man, né? Não o menos importante, muito pelo contrário, inclusive. O chão da parte roxa já está bastante aberto e o Psyco resolveu abrir o chão da área amarela. Ele quer todo mundo lá embaixo, filhos. Ele não tá pra brincadeira, tá abrindo tudo que ele pode, arreganhando tudo. Já tem gente lá embaixo, inclusive, hein? Já tem gente, o Draken caiu direto. A estratégia do Psyco é que a galera que tá em cima caia direto enquanto ele fica, provavelmente, nessa parte amarela, o máximo que ele consegue. Renan Colomar conseguiu se salvar, se manteve na área de cima. E agora virou um jogo de maluco, hein? Agora virou um jogo de maluco, porque nós temos dois jogadores na parte de cima e temos uma galera abrindo o chão embaixo. E o chão de baixo tem muito mais chão do que em cima. Então a galera que tá em cima, que são dois favoritos, Gabrielsvi, não tanto quanto o Renan Colomar, mas também um bom competidor, vão ter que se virar pra cair. Tem um terceiro jogador em cima, que é o Psyco. Olha só, o Gabriel cai, cai dentro. O Psyco também, Draken eliminado. Draken é o primeiro eliminado da final, o Rosário já tá embaixo, o cara também. Cadê o Renan Colomar? Ele se mantém em cima. Vamos ver como é que vai ser a descida do Colomar. Ele já tá olhando pra baixo pra decidir onde vai pousar. Fez uma escolha no mínimo curiosa. Deu super certo. Vamos ver, ninguém mais morreu até agora. Final de altíssimo nível. Temos o Renan Colomar brigando com o Gabrielsvi. Esperou até o último segundo. Foi empurrado pelo Gabrielsvi, não quis trocar de pista. Acabou sendo punido. Fruzan é o caram. Vai sobrar o Rosário. Rosário é o grande campeão do nosso segundo grande Raya Invitational de Fall Guys. Que maravilha. Terror tecnológico. Parabéns, Rosário. O Sherlock. É o Sherlock. Venceu. Muito bem jogado. Inacreditável. Que loucura, hein? Não entendi ali. A gente tava acompanhando o Renan Colomar, o grande favorito. Ele quis economizar ao máximo os chões. Ele tinha como fazer uma troca pra uma área mais safe. Ele quis ir pra cima do adversário que tava próximo. E acabou trombando nele e foi eliminado, né? Ele foi segurado. Aí eu não prestei atenção. Pode ter sido isso. A gente pode ir pra um replay imediato, instantâneo, né? Pode ser lag também. Mas, de qualquer forma, meus parabéns, Rosário. Por ter vencido o segundo Raya Invitational de Fall Guys, hein? Meus parabéns. Depois entrarei em contato, não só com você, mas com todos os outros que ganharam premiação neste torneio pra enviar os seus devidos prêmios. Inclusive, Rosário vai ganhar mais do que R$750,00 porque tinha ficado empatado ali com alguém no seu grupo, né? Não lembro se era grupo 1 ou grupo 2. Que loucura essa final, hein? Loucura. O que que aconteceu, Tiago? Que eu nem vi você morrendo. No segundo tubo, eu fui entrar, eu pulei pra entrar dentro do tubo do que é normal. Tipo, tava de boa. Do nada veio uma bolinha lá. Mano, me snipou, me snipou na minha bunda. Mano, quando eu pulei pra entrar dentro do tubo, eu fui jogado por cima do tubo, mano. Você não gravou? Não gravei, mano. Cara, tinha que ter dado ao Tf10. Tinha que ter dado ao Tf10. O sniper do lado de trás, velho. Eu nem sabia que ia chegar o bolinho lá, mano. Nossa. Ele só chegou a estar dando. Que grande destreza, chat. É, velho. Queria ter narrado o Tiago Oddy na final. Não, mano. Caralho. Vamos rever aqui o que que aconteceu. O Ana não tá no Oddy. Repescagem. Repescagem não dá. Repescagem com ganhador. Ó, tamo acompanhando aqui de novo, ó. Gabriel Osvi tava em cima, certo? Ele cai. Psyco já tá em bola. Rosário tá ali. Alcaran. Agora é a hora que tá todo mundo. Ó, o Renan Colomar tava em cima ainda. Todo mundo lá embaixo, ele foi o último a descer, certo? Ó, aqui ele já faz uma escolha que eu achei perigosa no começo, mas que fez todo o sentido depois que ele conseguiu completar a jogada, né? Porque o que que parece o mais óbvio é que ele pular aqui pra frente, né? Ah, eu chamei de pulo, né? Eu também, não. Eu achei que foi uma louca, mas ele usou muito bem. Ele viu que tinha como ele vir pra cá pra economizar chões, né? E ele fez. Olha que loucura. Jogou bem. Fez muito bem. Aí aqui, ó, ele joga agressivo. Ele vê que tem dois jogadores, ele já vem tentar matar a passagem desses jogadores. É, eu acho que ele tomou uma decisão errada. Não sei, aqui ele foi ousado. E aí aqui, ó... É, ele foi ousado. Aqui foi onde aconteceu o negócio derradeiro, ó. Falaram que ele foi puxado, mas parece que ele puxou o Gabriel. Ele puxou. Ele puxou, ele puxou. Eu acho que ele tentou agarrar o Gabriel rapidinho e isso acabou prejudicando ele, ó. Ele tentou. Aqui era onde eu achei que ele tinha que ir pra frente. Exato. Mas eu entendo também ele tentar matar, porque assim, se vai os dois pra frente, os dois iam acabar morrendo, porque não ia ter chão pra todo mundo, né? Então ele tentou matar o Gabriel a tempo, não conseguiu. O Rosário ficou isolado ali. Frozen morreu. Ó, o cara não tinha mais chão também. Então tá aí. Frozen foi o vice-campeão, mas o Rosário ainda tinha muito chão pra continuar jogando. Então tá aí. Essa foi a final do nosso segundo Raya Invitational, hein? Que louco. É verdade, é. Todos que tentaram sujar se deram mal. O crime não compensa nesse jogo, Chate. Exatamente. Show de bola. Faz uma partida entre o zero, que marcaram o zero. Até reunir todo mundo. Vai tomar no cu, Chate. Vamos dar uma olhada final na tabela, Chate. Vamos dar uma olhada final na tabela, no ótimo trabalho que os mods fizeram, pra gente conseguir acompanhar durante todo o torneio o que aconteceu. Como é que ficou a distribuição final de pontos e derivados, certo? Então cá estamos, deixa eu dar um F5 aqui pra garantir que está tudo correto, né? Aqui é aqui mesmo, já tô no lugar certo. Temos aqui grupo 1, aqui no canto mesmo, com os três que mais pontuaram. Então esses três vão levar a premiação pra casa, né? Osari, grande campeão, vai levar R$ 800,00 no total. Fiuza vai levar R$ 50,00. Karantir também vai levar R$ 50,00. Isso no grupo 1. Fizeram todos cinco pontos, né? E os que estão em azul aqui foram os que se classificaram. Grupo 1 que entregou grandes emoções, né? Precisamos de duas partidas, duas partidas de desempate pra gente chegar aos dez classificados do grupo 1. Depois no grupo 2, tivemos também com cinco pontos ali empatados na liderança o Gabrielsvi e o Hakun. O Gabrielsvi que estava agora na grande final, né? Na partida decisiva. E acabou morrendo. O Hakun, não me lembro se estava, mas de qualquer forma, ambos vão levar pra casa R$ 75,00. Olha só que maravilha. Também precisamos de um desempate pra definir a vaga do Marlos Magno no grupo 2. E aqui no grupo 3, Renan Colomar, o único que conseguiu ganhar duas partidas na noite e que parecia ser o grande favorito pra final. Acabou não conseguindo, mas também vai levar pra casa sozinho R$ 150,00 no total. EBX11 ficou aqui com a segunda colocação com seis pontos, mais do que todos os outros, mas ainda não o suficiente pra ganhar no tier, no grupo 3, né? Que acabou se mostrando o grupo com a maior quantidade de pontuadores. Tá bom que tivemos uma final com 31 players, mas ossos do ofício acontece, né? Coisas do acaso. Então aqui estão todos os dez classificados do grupo 3, certo? Aqui o resto da pontuação da galera. Tivemos muita gente zerada, como vocês podem ver aqui, ó. Não foram poucos os jogadores que não pontuaram. Mas acontece, né? Era um torneio de 180 participantes praticamente e não dava pra todo mundo pontuar, né? E aqui está a parte final dos finalistas, né? O nick deles no jogo, no Discord e tudo mais. Os finalistas de cada grupo, todos divididos. E aqui, olha só que maravilha, muito bonito. Os vencedores de cada grupo e também o grande campeão, Rosário RL. Meus parabéns, show de bola. Muito obrigado novamente a todo mundo que participou do torneio, aos mods por terem mandado demais aí na organização do Discord e das planilhas. E a todos vocês que acompanharam, mandam sub, apoiam o canal e possibilitam eu realizar esse tipo de evento pra comunidade. que sim, eu estava devendo pra vocês. Ano passado a gente não teve nenhum High Invitational. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas esse ano a ideia é a gente voltar a ter High Invitational uma vez aí a cada dois, quem sabe três meses, ok? Já vou começar a pensar e bolar quais podem ser os próximos High Invitational aí que vão aparecer, quem sabe, de um jogo inédito novamente. Então, show de bola. Valeu a todo mundo que apoiou. E tanto na Twitch quanto no YouTube, certo? Let's go! E tanto na Twitch quanto no YouTube, certo?